especialista, invista a safra. O Sesc, três títulos conquistados, luta para se tornar o maior vencedor da história da Copa Brasil. E o Praia da Fernanda Garay, que vai para mais uma decisão e tenta finalmente levantar pela primeira vez o troféu deste campeonato. As equipes já estão em fase final de aquecimento e a gente traz para você a partir de agora aquele bastidor legal. Vamos lá para o vestiário das duas equipes, elas estão em quadra, mas nosso time, nossa equipe, foi lá para dentro do vestiário das meninas então para mostrar como é que elas se preparam, como é que elas se concentram, como é que elas mentalizam um jogo desse tamanho. Afinal de contas, vale o título. Veja só, jogadores experientes como a Fabiola, do outro lado nós temos ali a Fê Garay, também as meninas do Praia Clube, o caso da Valeusca, né, também se preparando, colocando o seu tênis. Muitas delas conectadas nas redes sociais, quem sabe vendo vídeos, ouvindo músicas, relaxando, tentando tirar a atenção de um jogo de tamanha importância. Grande confronto e é claro, você muito bem-vindo. A nossa hashtag Vôlei no Esporte TV já está mais do que liberada. Participe, interaja, você é torcedor do Sesc, você é torcedor do Praia Clube, está aí esfregando as mãos doido para que a partida comece e ela vai se iniciar dentro de instantes. Lá na quadra, acompanhando um pouco mais desse climão da decisão entre Sesc e Rio e Praia Clube, está o repórter Juliano Lima com as primeiras notícias da equipe do Bernardinho, Sesc e Rio. Olá Juliano, um grande abraço para você. Tudo bem Jale e Fabi, amigos do Esporte TV, olha só o clima é muito bom. Eu cheguei três horas antes da partida, duas horas e meia já tinha fila ao lado de fora da Arena Jaraguá, ou seja, arena lotada. E é justamente desse clima que o Sesc e Rio vive em busca de mais um título. A Copa Brasil é muito importante, é claro, reúne as principais equipes da Superliga e a Amanda Ponta falou um pouquinho sobre isso, sobre essa energia, esse clima que envolve a decisão da Copa Brasil. Vamos ver a Amanda. Jaraguá se mostrou uma cidade que abraçou o voleibol, abraça o voleibol, a gente está se sentindo em casa. Acho que todos os atletas que passaram por aqui, tanto o pessoal do masculino que veio antes, falou do calor que é jogar aqui, a estrutura que é sensacional, o ginásio. Acho que está todo mundo de parabéns. É legal, legal receber esse carinho, esse retorno. Às vezes a gente não consegue atingir todas as cidades presencialmente, mas saber que a cidade recebeu a gente muito bem, recebe a gente muito bem, o esporte que a gente ama tanto, a gente fica muito feliz. Olha, e quero fazer jus às palavras da Amanda, que foi ouvida pelo Juliano, porque na semana passada, na Copa Brasil masculina, já tinha sido nessa mesma vibe, nessa mesma levada aí. O público comprou a ideia, abraçou a causa e fez de Jaraguá do Sul a capital nacional do voleibol. nestes últimos dias, nestas duas últimas semanas. Então, ó, meu aplauso e certamente o aplauso da Fabi aqui para a galera de Jaraguá do Sul, que está lotando o ginásio, está curtindo demais esses grandes confrontos. E o Sesc riu só para não perder o costume em mais uma decisão, Fabi. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Jader, amigo do Esporte TV. É, mais uma decisão para a equipe do Sesc, que veio de uma temporada um pouco irregular, temporada passada, ficou inclusive de fora da Copa Brasil, das finais da Superliga pela primeira vez em sua história. está tentando voltar a esse caminho trilhado de muitas vitórias e muitos títulos, né? Chega uma decisão pela quarta vez e tentando aí, como você mesmo disse na abertura, ser o maior campeão dessa Copa Brasil. Aquecimento de Sesc Rio, aquecimento do Praia Clube, e o Juliano vai voltar agora para nos falar exatamente da preparação desse momento especial do Praia. Quarta final de Copa Brasil, a terceira consecutiva. de olho no seu título inédito. Alô, Juliano. Pois é, Jader, a terceira consecutiva nesse clima da torcida, levantando o seu celular nesse clima, essa energia de decisão da Copa Brasil e com uma boa sequência na Superliga. E é com esse peso, com esse clima que o Praia Clube busca mais um título. E quem falou foi a Central Carol. Um pouquinho mais dessa decisão e, é claro, dessa recepção em Jaraguá. Vamos ouvir. Acho que o final com a emoção é bom também, né? É bom pra gente, bom também pro telespectador. A gente sabe da capacidade do time do Rio ali também, né? Que é um time muito forte, então não tem o que esperar não ser um grande jogo. E o momento do Praia, ele é significativo também. A gente tá falando do Sesc Rio, tá embalado pela campanha da Superliga, mas são dois times que se equivalem na questão de números, né, Fabi? É um momento especial de um, mas não pode esquecer que do outro lado também tem um time de peso. É, o Praia Clube já ganhou dois troféus nessa temporada 19-20. Ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou também a Supercopa que abriu essa temporada. E vai em busca desse título inédito, né? O Praia Clube que gostou desse lugar, né, Jader? Depois de algum tempo, 12 anos de projeto, depois que chegou à primeira final da Superliga em 2015, 2016, tem se acostumado a esses lugares de pódio e não quer sair de lá, não. Vai em busca do seu primeiro título da Copa Brasil. Então vamos, aquelas que poderão entrar pra história no ano de 2020, as escalações de Sesc Rio e Praia Clube, começando pelo time do Bernardinho, que traz a Fabiola, experiente Fabiola, levantadora, Jusciele, central, Amanda, uma das ponteiras, a Yonkaira Penha, camisa número 10, ponteira passadora, Milka e a Tandara como oposta. Essa é a escalação do Rio, que ainda tem a Natinha como líbero. Ali também abaixo está a relação do Bernardinho, as jogadoras que lhe conta no banco. Time do Praia Clube, Paulo Coco, auxiliar do Zé Roberto na seleção, treinador do Praia. Vem pra essa final com o que tem de melhor. Claudinha, Valeuska e Fernanda Garay. É a primeira trinca que a gente mostra. Fridaroite, Carol e a Martínez, a Braily Martínez, que tem atuado como oposta na ausência da Falser, que está com o problema no tornozelo e não está inscrita. Laís e a Líbero, também a relação das jogadoras que estão no banco de reservas. Arbitragem para esse jogo importante, arbitragem para a decisão desta Copa Brasil. Paulo Beal e o Cláudio Medina Júnior. Ambos do estado de Santa Catarina e o Juliano Lima ao lado do Bernardinho. Pois é, Jard, ao lado do Bernardinho para falar um pouquinho dessa decisão de duas equipes muito acostumadas com decisão e esse clima da torcida em Jaraguá. Como é que você analisa essa final? Meu, Jaraguá é um espetáculo, realmente fantástico, finais lotados, grande e bela festa, agradecer a Jaraguá por essa hospitalidade, o voleibol brasileiro. Segundo uma grande equipe, experiência, vitoriosa, como a Escola do Berlândia, para nós, é um desafio. Uma equipe em formação a nossa, que foi muito reconstruída este ano. Espera poder, primeiro, sacar muito bem como fizemos ontem, porque elas têm atacantes muito versátilas, tem um desafogo com a Martínez, atacantes muito poderosos, de muito alcance. Precisamos de tirar um pouco da velocidade das centrais para poder, de alguma maneira, controlar um pouco as ponteiras. É um jogo que começa tudo pelo sai que passa. A partir dali, é tentar armar alguma estratégia para minimizar os estragos que eles podem fazer. Obrigado, Jália. Ali, o Bernardinho, sempre o Bernardinho, a 220 por hora. O Juliano, que também já está ao lado do Paulo Coque, a gente, claro, vai ouvir também. O comandante está em busca de um título inédito. Juliano. Jália, em busca de um título inédito, duas equipes acostumadas com decisão, como é que você analisa essa final? É uma final muito difícil, né? Um time muito qualificado do outro lado, uma equipe muito equilibrada, uma equipe que erra pouco, um grande volume de jogo e um grande comando. Então, a gente vai ter que jogar o nosso melhor, os nossos sistemas têm que estar equilibrados e temos que sacar bem. E o sistema defensivo eficiente, que o ataque é muito forte do lado de lá. Está certo. já, né? Fabi, treinadores à parte, são dois caras cascudos, vitoriosos, para lá de experientes, mas dentro de quadro, eu estou muito curioso, eu imagino que o público em casa também, você, esse confronto de companheiras de seleção que podem hoje fazer a diferença. Penha de um lado, Braily Martínez do outro, as dominicanas, campeãs para a americanas do ano passado lá em Lima. A gente tem feito uma temporada, o Ionkara Penha aproveitando essa oportunidade, jogar como titular, quem vinha jogando era a Drusila, passou por uma cirurgia e está aproveitando muito bem. Fomos os dois principais pontuadores das semifinais de ontem. Ficar atento a esse confronto aí de compatriotas, que podem, de fato, fazer a diferença. Não esquecer também que a gente tem inúmeras atletas aí, brasileiras, Tandara, Fernanda Garay, Valeusca, a gente tem Jusceli, enfim, mas esse duelo em particular, Javi, realmente vem chamando a atenção pela atuação, principalmente na partida de ontem, nas semifinais da Copa Brasil. Muito bem, anúncio oficial das jogadoras, as meninas, vão se preparando para ingressar na quadra. O time do Sesc Rio é o primeiro a ser chamado em busca de uma quarta conquista. O maior vencedor da história da Superliga pode colocar no seu currículo também aí essa marca impressionante de maior vencedor da Copa Brasil, mas tem um desafio imenso que é parar o Praia Clube experiente com a Valeusca, com a Braille Martínez, que ontem arrebentou na semifinal diante do Minas, foram 27 pontos da Dominicana para a Clube querendo deixar para trás essa história de vice-campeão. Perdeu em 16, em 18 e em 19, curiosamente em 16, a decisão exatamente contra a equipe do Sesc Rio e perdendo por 3-7 a 0. E a Gabi, a nossa grande Gabi, que hoje está na Turquia, Gabi foi a jogadora daquela decisão lá em 2016 com 16 pontos marcados. Hoje, uma nova história, hoje um novo capítulo vai ser escrito e que acima de tudo tenhamos um jogaço de voleibol para você terminar em alto nível essa noite de sábado. E já, também, a gente vai acompanhando a Superliga, quem vem acompanhando aí, a primeira colocação está decidida em 7 Avereis, para a gente entender o equilíbrio dessa temporada e especialmente desses dois times. Por isso, a expectativa de todos para quem vai sair vencedor na noite de hoje. 38 pontos, 14 jogos, 13 vitórias e uma derrota. Exatamente as mesmas campanhas de Sesc Rio e Praia, mas o que difere a liderança para o Sesc Rio é exatamente o que a Fabi nos trouxe aqui o 7 Avereis. Vamos lá, vamos para a decisão. Sacando primeiramente a equipe do Sesc Rio com o Fabiola já dificultando a recepção do Praia, abrindo a decisão da Copa Brasil, o seu cartão de visitas, o saque. Fabiola, o primeiro ponto do jogo. Estão falados pelo Bernardinho aí, nosso repórter, o Juliano, é uma questão do saque. O Sesc já, na sua proposta de jogo, deve começar forçando o saque. 36 anos, 1,84m para a levantadora da equipe do Sesc Rio. Outra vez ela saqueou em cima da Laís. Passe não chega na Claudinha, por isso o Pridaroit levanta, lá vem Braile Martínez na primeira dela. Está empatando o jogo já para botar nos trilhos, né, a equipe do Praia, Clube. Essa não foi a chamada bola de segurança da Claudinha, mas é da Pridaroit. Quem tiver que levantar vai procurar a Braile Martínez, certamente. É a bola de desafogo do Praia Clube. Sacando o Caron. Central de 28 anos, 1,83m. Saque da Caron. A bola chega nas mãos ali da Fabiola. Tem bloqueio! Para segurar a Milka no simples. Olha a Valeuska aí também mostrando a cara já no início. A Valeuska já acompanhando bastante a Milka nesse início de partida, mostrando toda a tensão, né, os dois times vindo com a proposta de jogo, né, com qualidades no bloqueio. Valeuska já fazendo o primeiro ponto nesse fundamento, nesse primeiro set. Consequentemente, é mais um saco para a Caron. Lacar de 2x1 para o Praia Clube. Só o comecinho da decisão para você aqui no Esporte TV. passe da Amanda e o ataque para fora. Errando ali a Penha. Jogando lá longe, terceiro ponto do Praia Clube. Vê que nem deu para a Tandara aparecer no jogo. Tamanha dificuldade que a equipe do Sesc Rio tem enfrentado na recepção, né, para conter o saco da Carol. mais um para ela. Vamos ver se vai continuar forçando para cima da Amanda. Exatamente, ó. Fabiola, bola alta, Tandara na entrada de rede. Primeira bola da Tandara, ataca para fora. Abre 3 e vantagem o Praia Clube, 4x1 no jogo. Uma boa sequência de saques da Carol e dois erros nos ataques da equipe carioca. Um ataque para fora da Ioncaira Penha e depois um ataque para fora da Tandara. Pressão no saque aí também para a equipe do Praia Clube. Uma boa sequência da Carol no saque. Sobrou para a Fabiola, né, já ouvindo poucas e boas do Bernardinho. Mais um da Carol, saque curtinho, Fabiola na inversão para a Penha, tenta uma largada, a bola não passa, não passa. É o quinto ponto do Praia. Ah, vem bronca. Parou o Bernardo. Dois. A bola vem de graça, ninguém vai na bola. Ai, pega a bola agora. Pega a bola, boa. Um bloco, três erros. caralho, porra. Aqui vai, vive nela, porra. É isso, porra. Cara, o céu, caralho. Ei, gente, vamos lá. Lúcio, pico, vambora. Bora. Bora. vim dando uma bronca aí nesse início de jogo pela quantidade de erros, que não é muito comum para a sua equipe, mas o fato é que dá para perceber que os dois times vêm com essa proposta de forçar o saque, entendendo a qualidade das atacantes, né, dos dois lados, temos jogadores que podem fazer a diferença, Praia aproveitando melhor o seu saque nesse início de partida. E naturalmente bem mais tranquila, né, a equipe de Uberlândia nessa altura já do set. Fabiola preparou para a Penha, ela solta a mão, ataque direto, direto para fora. Não adiantou, né, pelo menos nesse primeiro saque pós pedido de tempo do Bernardinho. Não funcionou de novo o ataque do Rio, está perdendo demais a oportunidade. e um Caira Penha isolando a bola. 6x1 Praia. Mas a Carol ontem começou demais também, né? Lembra do primeiro set contra o Minas? A passagem dela pelo saque fez toda a diferença. Natinha, Natinha e nada de segurar a Carol. Vai dando um jogo praia até aqui. A Carol faz um saque muito variável. Uma hora morre na frente, uma hora mais forçada. Ela tem um bom domínio desse fundamento. Ligando que é bastante dificuldade pra equipe do Sesc Rio de Janeiro. Ela cometeu 4 erros a equipe carioca e o Carol não quer saber, né? Não quer saber que sai dele não, já. Dando sequência e colocando a pressão pro lado da equipe do Sesc Rio de Janeiro. Um começo de final arrasador de Carol no saque. Mais um. Amanda, Fabiola, Tandara pra tentar se virar no bloco duplo. E finalmente pro Sesc Rio. o ponto e a torcida pelo menos nessa manifestação dando aquela ideia de que vai torcer pro time do Bernardinho, né? Ou pra um jogo mais equilibrado, né, já. Talvez. Pois é. Praiana começou com tudo essa primeira parcial. 7 a 2. Já estabelece uma enorme de uma vantagem. Sacando o Penha. Saco passou. Valeusca. Claudinha na inversão. Praialin Martínez. Mão pesada pela saída. 8 a 2. A gente chamou a atenção pra atuação da Martínez, mas a Claudinha também muito atenta na partida de ontem. Ela também veio com problemas físicos no início da temporada e agora vem fazendo, tendo, né, um pouco mais de sequência ao longo dessa longa, né, podemos dizer assim, temporada que tem aqui pro pré-clui. Temporada desgastante, né, altamente. Aquela temporada em que as jogadoras precisam se testar no limite. Bola de cheque, o erro mais uma vez na recepção do Sesc e Rio me botou no chão a Pridaroit. Todo mundo com dificuldade na recepção. O Ziganatinha, que também fez uma excelente partida na semifinal ontem diante da equipe do Sesc e Bauru. Hoje tá com um pouquinho de dificuldade. O Sesc e Rio soprou, né, contra o time do Anderson ontem, 3 a 7. Erro de saque da Braille, placar de 9 e 3. E é super normal também, né, Jade? Decisão entre os times com elencos fortíssimos. Nesse início um pouco mais tenso, de certa forma, é até natural. Por mais que já tenham se enfrentado, por mais que as meninas se conheçam, mas bate, claro, aquela insegurança. Não é insegurança ruim, mas é o fato de se tratar de um jogo que decide o campeonato, né? Tem atenção, tem aquela coisa de não errar, apreensão, você vê que foi um ataque agora validado pro time do Sesc e Rio, houve o desvio no bloqueio, por isso o quarto ponto. Mas a Fabi chamou muito bem a atenção com relação às recepções, né? Ainda não ajustadas. E a recepção é quase que um reflexo, né, dessa tensão inicial, né? Os dois times com um pouquinho de dificuldade, todo mundo querendo tirar proveito do seu saco. Milka, 25 anos, 1,90m, pra central, camisa número 1 da equipe do Sesc e Rio. Vamos ver quem é que ela vai buscar aí nesse saque. Buscou a Garay, bola alta na Claudinha, Claudinha pela entrada de rede, pancada no bloqueio! Jusciele na parede! Aquele ponto que serve pra dar uma moral pro time. Colocar a equipe do Sesc na partida, porque o Cidadaroid enfrentou de qualquer maneira o bloqueio da Jusciele, não é um bom negócio, né? O Cidadaroid também que fez um bom jogo ontem, é uma boa opção que tem o Paulo Copo, né? agora com a ausência da Nicole Fawcett, deslocando a Martínez pra saída de rede, ela ganhando aí a titularidade. Mais um saco pra Milka. Buscando o Garay. Passe nas mãos da Claudinha. Inverteu. Valeu! Busca de novo tem bloqueio! Olha a parede montada! Jusciele! Acompanhou bem essa bola, fez a leitura muito bem a Jusciele e o levantamento da Claudinha. Uma dura bem marcada nessa China. Jusciele acompanhou, fez o segundo ponto de bloqueio da equipe Cariola. Rodar agora, manter a agressividade no saque, tá? A gente sabe que ela chega mesmo atrasadinha ali e a gente não pode ir fechando, é? Ou angula um pouquinho mais, ou mesmo não há atraso na mão de fora da Amanda lá. Vamos lá, retomar agora, tranquilo, todo mundo jogando firme pro side-out agora, tá? Bora, moçada! Retomar, vamos lá! Sem perder a agressividade, pegou? O corpo se retirou, né? O tete a tete lá com a Claudinha e o Wendel, que é o seu auxiliar, tratou de conversar com as meninas. Olha a sequência do Sesc Rio, ó. Engatou quatro pontos, mais vivo do que nunca nesse comecinho de decisão. Nove a seis é o placar, Praia Clube na frente. Em seguida, vou começar a registrar aqui as mensagens, né? Que já estão chegando em grande número da nossa hashtag. Galera do voleibol que curtiu há pouco a vitória do Cruzeiro sobre o Itapetininga na Superliga Masculina, tá conosco também na decisão. Claudinha, se vira na manchete, busca a Pridaroit. Contra-ataque do Sesc, Fabiola inverteu. Dandara precisou dar um tapa ali pra reconquistar o contra-ataque. Amanda em cima do bloco. Daroyt, Claudinha, meio fundo, Garay! Fantástica a Fernanda Garay e a Claudinha pra matar, né? O bloqueio do Sesc Rio. A Claudinha tem jogadoras muito decisivas, né? A opção que ela teve agora pelo meio fundo com a Fernanda Garay numa rede de apenas duas atacantes que ela tinha, Valeusca e Priscila Daroyt, jogando com esse meio fundo. É uma excelente opção aí pra desafogar a rede com a Fernanda Garay pelo fundo. Saque em cima da Amanda. Fabiola passa na mão, acelera com o Jusceli. Tem bloque nela. Olha a Claudinha vibrando. Pela vibração, foi ela que ajudou ali, né, Jago? Pela forma que vibrou a levantadora do time do Praia Clube. Foi ela que acompanhou e acompanhou muito bem essa primeira bola da Jusceli. Praticamente de mãos dadas, né? Com a Valeusca, ponto da levantadora do Praia. 11 e 6. Fernandinho, claro, tenso, balança a cabeça, pensativo. Sabe que tem um grande rival do outro lado. Pridaroit sacando. Amanda com Fabiola, apenas ajeitando pra Tandara. Lá vem contra-ataque do Praia. Claudinha pra Fernanda Garay. Natinha salvou. Fabiola insiste. Tandara na pancada. Pridaroit, mas é ponto do Sesc. Tandara é o nome dela. Tandara veio com tudo nessa bola. Tá com um pouquinho de dificuldade de colocar a bola direto no chão. Você vê que obteceu bem, trabalhou bem o bloqueio da equipe do Praia na segunda oportunidade. Tandara despejando potência. Priscila Darotti não conseguiu controlar ele no fundo da quadra, não. A Tandara vai sacar. 31 anos, 1,84m. Sacando em cima da Laís. Botou a Claudinha pra correr e aí ficou ruim demais. A bola voltou. Fabiola. Fabiola com Jusceli. Jusceli é ponto do Sesc. Início do primeiro set da Jusceli, né? Foi lá. O time do Carioca começado um pouco abaixo, né? Com muita pressão na sua recepção. A Jusceli já fez quatro pontos. Dois de bloqueio e agora aproveitando bem mais um contra-ataque. Três pontos a diferença. Final de campeonato. É sempre um jogo com outra característica. Tandara na Pridaroit. Claudinha alta com Praia e Martínez. Mão pesada. Teve defesa e a Natinha então vai levantar na saída pra Tandara. Pancadão. O bloqueio amorteceu. Pridaroit, Claudinha, Praia e no chão, no chão! Tem um repertório incrível essa Dominicana pra botar a bola no chão, hein, Fabi? Vai virar uma bola difícil, Jaga. Ok, bem montado. Terceiro ponto de ataque dela. Agora, quem está trabalhando bem é o sistema de bloqueio do Praia. Está conseguindo amortecer bem a Tandara, que é uma jogadora extremamente decisiva pra equipe do SESC Rio de Janeiro. Próxima segunda, bem amigos, 8 da noite no Sport TV com Galvão Bueno recebendo Vanderlei no Xemburgo e a estreia do nosso novo companheiro Paulo Vinícius Coelho, PVC. Seja bem-vindo, hein, PVC? Bem amigos, segunda mais cedo, 8 da noite no Sport TV. Ótimo saque, Fabiola na manchete, lá atrás Tandara, no fundo Braille Martínez, Claudinha, dela pra Garay, de canhota, hein? Foi de canhota a Garay. Fabiola pra Tandara, tem pancada, Darote pegou, vem de cheque pra Jusciele. Que jogo nós temos nesse set inicial? Nossa, Jusciele aproveitando pra que o Darote não conseguiu controlar essa defesa. Ficou ali, quase que um levantamento, né, sem querer, da Priscila Darote. Sacando o Amanda, a ponteira de 31 anos, 1,80m. Saque da Amanda, dentro! Ponto de saque do Sesc Rio! A Milda é outra jogadora que, como característica, né, um saque bastante forçado. Você vê que os dois times estão se alternando na sua linha de passe, né, Jada? Nessa primeira parcial, todo mundo tentando aproveitar da melhor maneira o saque no jogo. Esse é traiçoeiro, toda a atenção, então, da Laís. Claudinha com uma das mãos pra Garay, pancada, recuperação incrível da Pridaroite. Pra Elim, pra botar no chão de novo, de novo! Pra Elim Martínez pra fazer a diferença. Ela vai resolvendo os problemas, né? Garay botou uma bola alta no meio da quadra, né? Cobertura boa da Priscila Darote. Uma bola alta no meio da quadra. Rubiu um pouquinho ali também a penha, né? Não compôs o bloqueio, nem abriu pra defesa. Tô criando uma confusão em um sistema atrapalhando um pouquinho a Natina da defesa. Claudinha voltando pro saque, a levantadora do Praia. Sacou em cima da Amanda, Fabiola preparando pra Tandara lá fora. Ataque errado no Sesc. Rio com a Tandara, décimo quarto ponto do time de Uberlândia. Aproveitar aqui pra passar pela primeira vez pela nossa hashtag. Selma Costa lá do Maringá, Marcelino Prestes tá com a gente também em ponta grossa. A Andréia Viriato tem um desafio em andamento. Quem mais? Wanderson Marçal, Eunice Eckert, a galera do cartão fidelidade aqui da nossa transmissão sempre, sempre com a gente. Ainda mais num sábado especial, né? Valendo o título da Copa Brasil. Tem desafio em andamento. Bola dentro ou bola fora? A qualquer instante pode pintar a imagem ali que vai definir a jogada. Bernardo tá conversando com a Penha. O Paulo Coco também, né? Já visualizando lá o telão. Será que era tão difícil assim, hein? Não me pareceu, né? Uma jogada tão complicada. A ponta da demora. Só se houve, de repente, algum problema técnico ali. Olha lá. Que bola difícil, hein, Jard? Nossa. Que bola difícil, hein? Meu Deus. Mas bola fora. É. Bola complicadíssima. Por isso que a galera tava devorando um pouquinho pra ter toda essa certeza. Ó, o momento em que há o ataque. O juiz de linha. Eu tive a impressão de bola fora, meu. É. Eu também tenho essa sensação. A imagem ali é claríssima. Quando a bola chapa no chão e ela esmaga, né? É que dá a dúvida. É que gera a dúvida. Seguimos. Penha atacou no bloqueio. Amanda pra Fabiola. Outra vez na Penha. Largadinha. Por cima do duplo. Suellen. Tela pra Praia. Aline Martínez. Quem é que para a oposta do Praia, hein? Quinto ponto dela, Jardim. Aí o cara penha com um pouquinho de dificuldade de virar as suas bolas nos ataques. E quem não tá com dificuldade de colocar no chão é a sua compatriota, a Braile Martínez. E rapidamente dando uma visualizada nas jogadoras que estão em quadra é a mais alta. Dois metros e um. O que faz uma grande diferença também, convenhamos. Cinco pontos de vantagem sacando o Claudinha. Sacando na Amanda. Tem sido caçada pelo saque do Praia. Tandara na parte central da quadra. Pridaroite com o Claudinha. Vem Pridaroite na meio fundo. Espetacular, Tandara. Tem ponto seguindo. Tem jogo. Lá vem o Claudinha. Praia e o Martínez. Outra pancada. Bom trabalho da Priscila da Roit ali no fundo. Fazendo a defesa. Se apresentando. Dando opção pra Claudinha. Nesse contra-ataque. Outra boa defesa da Tandara. E o Martínez. Claudinha tá entendendo esse bom momento. Qualquer complicação tá buscando a Martínez nem que seja na segunda oportunidade. O Bernardisco vai parar de novo. Tá? Ei. A bola de saída lá. Seis, cinco. Seis, cinco. Seis, cinco. Tá? Isso aqui pra elas aqui. forçando a defesa. A bola vai defender aqui. Tá? Os primeiros demais. Tá ficando um campo enorme ela aqui. Fica mais centralizada um pouquinho. Tá? Boa bola. Vamos esperar. Nós temos chance. Um chance contra-ataque. Vamos esperar a bola boa. Não desarma na Pai. Chegou o tribo. Boa bola. Respirou bem aqui. Vamos lá. 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 Ele entende como um ponto falho do seu time nesse primeiro século. Especialmente quando o Praia volta a ter a vantagem importante de seis pontos. O Cruzeiro há pouco venceu o Itapetininga na Superliga masculina. 3 sets a 1. Volta a ser líder, mesmo tendo um jogo a menos. E também pela Superliga masculina, o Blumenau aprontou pra cima do Ponta Grossa. 3 sets a 1. Jogando em casa. Jogando em Santa Catarina. Saque da Claudinha. Na Amanda. Fabiola com o passe na mão. Vem Juscelino pra no corredor botar a bola pra fora. É mais um desperdício de ataque do Sesc Rio. O Praia vai acelerando fundo pra fazer 1x0 nessa decisão. Sexto erro cometido pela equipe carioca. A maioria deles já, né? Tomada de decisão no ataque. Os ataques pra fora mesmo. E a Claudinha segue fazendo a diferença também na passagem. Assim como a Carol, que a gente viu no detalhe há pouco. Caçando a Amanda. Fabiola, meio fundo. Pra Tandara. Pra tocar no bloco. É o suficiente pra dar o ponto ao Sesc Rio. A Tandara foi inteligente. Atrasou um pouquinho o braço. Que era um pouquinho de respeito. Um pouquinho triplo ali. Tanto que a gente vê a Martini se lamentando um pouco. Agora foi extremamente inteligente. Terceiro ponto dela de ataque. Podcast Jornada nas Estrelas. Arigatou, Fabiana. No Globoesport.com. Bruno Souza e a Fabi. Bateram um papo com a Fabizona. Que tá lá do outro lado do mundo. Já vivenciando, né? A cidade que vai receber os Jogos Olímpicos. O país que vai receber a próxima edição da Olimpíada. No Globoesport.com. Então, o Jornada nas Estrelas. Bruno Souza, a Fabi. E a nossa Fabizona. Vale a pena, hein? Esse podcast tá muito especial. O bate-papo que a gente falou de tudo, Jard. Foi muito bacana ouvir a Fabiana. Tem tantas histórias aí compartilhadas. E ouvi-la trazendo pra galera curiosidade. Vale a pena o pessoal ficar ligado no nosso podcast. Garay sacou. Amanda, bola alta. Fabiola recua. Vem Tandara. Escapando do bloqueio duplo. Se tem Brian ali de um lado, tem Tandara do outro. Tandara sendo mais acionada agora nesse momento pela Fabiola. Um pouquinho de dificuldade lá na entrada de rede. Na rodada de bola da Penha. Tandara aparecendo bem. 18-12. É o primeiro set da final da Copa Brasil. Feminina. Fabiola sacou. Pridaroite pra Claudinha. Deu um tapa lá pra buscar a Brailin. Não funciona o time do Praia no ataque. Sesc chegando ao décimo terceiro ponto. É um gol difícil, né? Com uma das mãos. O gol passando e cometendo a infração. O terceiro erro apenas cometido pela equipe praiana nesse primeiro set. E o Sesc Rio começou bem, né? A gente vai lembrar do primeiro ponto do jogo. Foi exatamente no saque da Fabiola. Sacando na Pridaroite. Claudinha pra Praile Martínez. E lá vem de novo a marretada. Amanda na recuperação. Fabiola pra Tandara. Garay pegou. A bola vai voltar pro Sesc. Fabiola ajeitando. Milka. Não caiu. Garay de manchete pra Pridaroite. Sensacional. O ponto de Pridaroite é ponto do Praia. Boa defesa da Amanda, né? Nesse contra-ataque. Foi uma excelente também defesa no fundo da quadra da Fernanda Garay. Agora bobeou mais uma vez o Sesc Rio de Janeiro na defesa. Bola meia batida pela Pridaroite. Bolas que não costumam cair. Tá com muita confiança a equipe do Praia e o Sesc deixando cair bolas que normalmente não deixam. Durosida em quadro. Saiu a penha. Muda. Uma das suas ponteiras aí o Bernardinho. Drusila jogadora de seleção brasileira. Amanda voltou de cheque. De cheque, de cheque. Valeusca. Mais uma boa passagem da Carol pelo saque. O equipe do Praia teve duas boas passagens. Tanto as duas da Carol quanto a Claudinho. Tem feito a diferença. O time tá com muita confiança, muita pressão no saque. A linha de passe da equipe carioca tá sofrendo demais nesse primeiro set. 20 a 13. Concentrada da Carol. Sacando. Outra vez na Amanda. Passe nas mãos da Fabiola. Levantamento é alto na entrada de rede pra Tandara. Aqui embaixo a Pridaroite. Claudinha com Fernanda Galá. Ah, isolou. Jogadoras do Praia ainda fazem o gesto ali de um desvio no bloqueio. A arbitragem acho que marcou esse desvio, mas... O Bernardinho tá dizendo que não aconteceu e muito provavelmente vai desafiar a marcação aí do primeiro árbitro, o Paulo Beal. Tem desafio. Desafio, bola tocada. Bola tocada no bloqueio, diga-se de passagem. Olha o Bernardinho, olha ali pra mesa. Você tá louco? Ele não tá inconformado não, ele tá muito inconformado. Mas é muito difícil, né, Fabi? Só com o desafio dele, né? É uma bola complicada, né? Tendo desafio aí, vai esclarecer pra todo mundo. Se ouve o toque no bloqueio ou não. É o som do tema de Pantera Cor-de-Rosa. Era um clássico, né, dos anos 80. Como era bom, né, acompanhar a Pantera Cor-de-Rosa. E aí? Não tocou não, já passou alta a bola, realmente não tocou no bloqueio. Você viu o Bernardo ali? Acho que o desafio fica tudo claro, não tem problema nenhum. Tá tenso também, né? Tá tenso. Tomando uma pressão enorme da equipe do Praia Clube. Realmente não houve o toque no bloqueio, não. Agora dá pra perceber que a intenção da Garay era exatamente tocar no bloqueio, né? Pra subir, pra que a bola ganhasse altura. Errou o time do Praia. Recepções que, por vezes, tem falhado. Agradece, então, a Amanda. O Sesc Rio vai ao 15º ponto. Uns dois times com muita dificuldade na linha de passe. Nelma Regina lá em Curitiba. Doutora Nelma Regina sempre com a gente também ligada aqui na nossa transmissão. Pridaroite acelerando o braço. O Drusilla se esforça. Correria da Fabiola. Opa, Fabiola. Sobrou pro carrinho das bolas ali. Já tá tudo bem com a Fabiola. É do jogo, né? É final ainda mais. E é isso, já tem que ir atrás da bola mesmo. Mostrar essa pré-disposição pra seu time. Tentar contagiar a sua equipe. A defesa da Drusilla foi uma excelente defesa. O ataque da Priscila D'Aroite em potência, explorando o bloqueio, pegando alto. O Drusilla foi tentar salvar essa bola, mas valeu todo o esforço, né? Pena que a bola não seguiu. Monique no praia. Sacando Monique. A oposta. Uma das gêmeas, uma das irmãs, Pavão. Amanda. Saiu a Praia e o Martínez pra entrada da Monique na inversão, né? De opostas. Drusilla colocando pro outro lado. Vem Monique, Claudinha na manchete. Pridaroite, Fabiola pra trás. Natinha. Achou Tandara de Tandara pra fora. Agora é ponto do Praia. Eu fico que foi inteligente nesse contra-ataque aí. A Priscila D'Aroite. Vamos ver se vai ter o desafio nesse ataque da Tandara, mas foi muito inteligente. A bola não tava boa na primeira situação. Ela colocou uma largadinha. A bola é difícil, hein? Mas eu acho que a bola foi pra fora, viu? Fico com a sensação também de uma bola direta pra fora. O Bernardo fez um gesto ali, né? De desvio e pediu o desafio. Na verdade, você curtia a Pantera Cor-de-Rosa também, não, Fabiola? Curtia, curtia. Agora eu fico impressionado como é que você tem essa audição muito apurada, viu? Toca uma musiquinha e o Jarder já sabe cultura musical é com o Jarder mesmo. Só lembro do desenho, era bom demais. A demora ajuda os técnicos também, né? Porque cada um pode conversar com as meninas ali, né? Não sendo um tempo oficialmente. Mas eles se aproveitam pra dar as suas orientações. Ele não tocou não, já. Não ouviu o toque, não. Tá aí, ó. Tem gente em quadra, como o Bernardo, por exemplo, que ele fica olhando até o último segundo, né? Pra saber se de fato a bola toca ou não toca. Não fica tão crente assim que a coisa foi daquele jeito que mostrou ali o desafio. Mas, vamos lá, 22-15, Fabiola pra Amanda, vem rasgando pela entrada de rede. Belo ponto do Sesc Rio. Terceiro ponto da Amanda, fez um ponto de saque e dois de ataque. Mas dá pra dar um pouquinho de confiança também, né? Despejando potência. Vamos chamar sua equipe, comemorando, chamando a galera. O primeiro set muito abaixo da equipe caioca. Já a equipe praiana, começou com tudo. Uma vantagem em mim, administrando bem. Gabi no Sesc. É a Gabiru. Líbero. E entra pra sacar. Saque da Gabiru. Sacou em cima da Pridaroit. Claudinha lá do outro lado. Braily Martínez. Tem parede nela. Extravasa do jeito que pode ali a Amanda. Não é toda hora que vai se segurar a Braily com um bloqueio desse, ó. E é o terceiro ponto de bloqueio da equipe do Sesc. O primeiro da Amanda. Nessa primeira parcial. 22 a 17, são cinco pontos de vantagem no Praia. Decisão da Copa Brasil. Feminina de vôlei pra você. Sabadão à noite. Mais um saque da Gabiru. Sacando pra fora. De graça o vigésimo terceiro ponto. Sesc Rio que vai voltar à quadra pela Superliga. Já na terça-feira, o novo esporte ponto com transmite. Com o Bruno Fonseca e com a Fabi. Sesc Rio e Flamengo. Próxima terça, sete e meia da noite. Michelle no Praia. Saiu a Pridaroit. Também troca de ponteiras do Paulo Coco. Michelle vai pro saque. Flutuante da Michelle. Na Amanda, Fabiola, Tandara. Pancada no bloco. Todo o esforço da Drusilla. E valeu, hein? Fabiola achando a Amanda. Suelen preparando o contra-ataque. Claudinha com o passe na mão. Praia limpaça de toque. Tandara pro alto. Fabiola, Tandara. Enche a mão no bloqueio do Praia. Que defesa da Drusilla aí no fundo da quadra, hein? Cobertura espetacular que a Drusilla faz. Pouco provável, né? Uma bola bem difícil de colocar em jogo. E a Tandara foi com consciência nesse ataque. Batendo pro alto. Buscando explorar o bloqueio do Praia. Sai perdendo na direção da Natinha pra dar uma chacoalhada. Mexendo os brilhos ali das meninas. Bom saque da Tandara. Foi na Michelle. Garay. Passou. Não funciona outra vez o ataque do Praia. Fabiola com o Jusceli. Claudinha. Suelen. Praia. E o Martínez na meio fundo. Natinha foi gigante ali pra defesa. Passa líbero do Sesc Hill. Suelen de toque. Claudinho olhou. Rapidinho com valência. Set point, Praia. Foram 21 segundos até que essa bola caísse fora. Defesa da Natinha nesse meio fundo. Busca. Consegue rodar a bola num contra-ataque importante. No bloqueio duplo. Mas que defesa fez a líbero do Sesc Rio de Janeiro. Praia no Praia. Lembrei de uma certa fabível. Esse tipo de defesa. Entrou a Fran. Pode ser a última bola desse set. Tá sacando ela. Sacando o Fran. E entra pra dar números finais ao set. Grande saque da Fran. 25 Praia. 18 Sesc Hill. Vitória no set. Inicial da decisão é do time de Uberlândia. Ponto de saque da Fran. Intervalo e a gente volta já. Sport TV. Somos todos campeões. Estamos de volta pra você que se liga no Sport TV na noite deste sábado. Arena em Jaraguá do Sul. Decisão da Copa Brasil. Feminina de vôlei. Primeiro set do Praia Clube. 25 a 18. Pra trazer os números. E a Fabi vai analisar o que foi. A diferença que colocou o Praia em vantagem. No saco 2 a 1. Em bloqueios, melhor o Sesc Rio. 3 a 2. O Praia mais efetivo no ataque. 13 pontos contra 10 do adversário. E em erros. Veja como errou o time do Sesc Rio. Foram 8 erros. O dobro da equipe do Praia Clube. Pouco mais de meia hora a duração desse primeiro set. Praia 25 a 18. Fabi. É. O que a gente dá pra perceber é que você falou dos números. Isso é um dado que tá ali. A equipe carioca errou muito mais do que tá habituada. Não é uma equipe que costuma errar tantos. Inclusive, é um abrimão desse sistema de jogo. Agora, o que fez o Praia nos saques? A gente viu 2 a 1 em números de pontos efetivos. Mas acho que o Praia conseguiu tirar um proveito melhor do saque. Criando muita dificuldade pra equipe carioca. Tanto que o primeiro set termina com o ace da Fran. Acho que não se refletiu em números de pontos efetivos. Mas criou muitos problemas. Acho que os dois times acabaram tendo problemas na sua linha de passe. Mas o Sesc sofreu um pouquinho mais. E o Praia Clube decisivo nos contra-ataques. A Brylin Martins, principal pontuadora do jogo, com 6 pontos. Sendo a grande jogadora de confiança da Claudinha. Rodando as principais bolas. Nossa hashtag, vôlei no Sport TV. Recebendo muitas mensagens. Galera dividida aqui pra torcida. Sesc Rio, Praia Clube. Tem muita gente torcendo aí pros dois times. O que dá um equilíbrio também na nossa rede social. Com relação a preferência pra essa decisão. A Sheila Suami tá com a gente. Lá em Diamantina, curtindo a nossa transmissão. Vamos ver quem mais tá conosco aqui. O Vitor, o Cauê, a Mariana, o Laniel, o Felipe Dantas, o Fabiano. Tá todo mundo ligado. Tomando aquela cervejinha, curtindo a decisão do vôleibol. O Racha do Monte Castelo. Tá sempre unido essa galera. E hoje ainda atirando uma com a gente, né? Bebendo aquela cervejinha e curtindo aí o vôleibol. Começou o segundo set e começa com o Tandara dando as caras. Já atacando a primeira bola, já chamando a sua equipe. Vibrando de uma forma um pouco mais intensa a Tandara. Que vem pra variar um pouquinho, sendo o destaque da equipe carioca. Tentando colocar o time num outro nível. Milka. Vai sacar pra esse... Ah, a equipe do Sesc e Rio. Sacando Milka. Buscou o Swellen. Claudinha na manchete. Ataque da Pridaroit no fundo. Drusilla recuperou. Fabiola inverteu. Ruim essa bola, né? Ficou ruim ali pra Tandara. Por isso o pré-clube comemora, então, o ponto de empate. Era mais um contra-ataque na equipe. E do Sesc desperdiça. Agora num erro de precisão ali da Fabiola. Ficou muito colada, privilegiando o bloqueio do pré-clube. E vem uma das dores de cabeça, né? Da recepção do Sesc pro saque. Carol, a central número 15. Tem que ver que o ginásio também, né? Certa forma faz aquele silêncio pra esperar pelo saque da Carol. Fabiola com a Amanda. Pancadaça! Na diagonal! Trabalhou bem a Fabiola, né? O Cavaleusca ficou na dúvida se essa bola iria pra Tandara, se iria pra Jusceli. O Cavaleusca opta por ir mais pra saída de rede. Chega quebrada na Amanda. E a Amandinha aproveita bem. Nossa! Esse meio do bloqueio iria rodando uma bola que era complicada. Tandara sacando. Um dos nomes que a gente espera ver na lista do Zé Roberto pra defender a seleção em Tóquio, nos Jogos Olímpicos. Claudinha pra Brailin. Defesaça da Drusila. Caiu a Tandara. Por isso bola aqui na Amanda. Sem peso. Claudinha. Suelen. Inverteu. Bonito pra Daroite. Lá no fundo, Natinha. Em suspensão. Fabiola. Cutucada que não cai. Claudinha passa. Natinha prepara. Fabiola. Amanda. Encarando o bloqueio duplo. E o Sesc Hill faz 3 a 1. Em 24 segundos de um bom rali, a Amanda vai aparecendo no jogo. Ao lado da Tandara, vem sendo a jogadora que vem colocando os contra-ataques no chão. A primeira bola não estava nas melhores condições. Na segunda oportunidade, ela mais uma vez explora. Um bloqueio grande, hein? Valeuska e a Brailin Martins ali, né? Marcando a ponteira Amanda. Bernadinho, como sempre, compenetrado. Sacou Tandara. Caralho. Pra Claudinha. Rápido no meio com Valeuska. Defesaça da Natinha. Drusilla passou. Brailin pro alto. Claudinha procura então o Pridaroite pela entrada de rede. De categoria. E a bola vai voltar com a Tandara. Sensacional embaixo. Pridaroite. Pancadaça na bola. Demais, demais. Pridaroite. Defesaça da Natinha. Ali na primeira ação. Depois, mais uma boa defesa da Tandara. Que picada da Priscila Daroite. Um bloqueio simples. Ela colocou pra baixo ali. O Daroite tem a mão quente, viu, já? Que vontade, né? Que gana pra bater na bola. Assim que a gente gosta, né? Um jogo equilibrado com... As atacantes fazendo a diferença. As defesas também prevalecendo. Do jeito que todo mundo quer. Essa decisão da Copa Brasil. E olha a Tandara. Olha a Tandara pra não deixar por menos. É pancadaria dos dois lados, Fabi. Os dois times distribuindo pancada. Vigor físico lá no alto. A exigência para as atacantes, né? Pena que não tenhamos aí um medidor de velocidade. Que deve estar beirando aos 100 quilômetros os ataques de ambos os lados, Jair. Grande saque da Amanda pra cima da Garay. Lá vem Braille Martínez atacando pra fora. E o Sesc Rio chega ao quinto ponto. Abre três de vantagem. Vai mandando no início desse segundo set. Próxima terça-feira com transmissão aqui do Besport TV 2. Superliga Feminina Osasco e Fluminense. Nove e meia da noite com o Bruno Souza, o Marco Freitas, Joana de Assis e Lívia Laranjeira. Daroitte na recepção. Claudinha pra Daroitte. Outra vez rasgando pela entrada. Tá ignorando a presença do bloqueio. A Pri Daroitte com muita confiança. E quem trabalhou dessa vez muito bem foi a Claudinha também. Passe chegou na mão. Ela jogou com uma bola bem acelerada pra Pistila Daroitte. Confundindo, de certa forma, o bloqueio do Sesc Rio de Janeiro. Aí a Daroitte, ó. Aos 31 anos, 1,83m. Sacando na Amanda. Fabiola buscou o Drusilla. Encarou um duplo. Bloqueio do Praia e depois bola limpa, limpa pra levantadora. Fabiola, sim! É dela o ponto. Muita gente não deve lembrar, mas a Fabiola foi atacante, viu, Jânio? E foi na equipe do Bernardinho, quando ainda tinha sede lá no Paraná, que ela se transformou em levantadora. Mas Fabiola foi atacante das boas. Joguei campeonato de categoria de base contra ela. Jogava por Brasília e eu aqui pelo Rio de Janeiro. Dava pancada a Fabiola, viu, Jânio? Claudinha levanta. Garay também na diagonal. Uma linda defesa da Amanda. Bola pra Drusilla. Lá fora! Eu lembro que o início do projeto, né, nos anos 90, me fez várias vezes ir pra Curitiba pra transmitir os jogos. Do que era ainda o começo, né, da ideia que se transformou depois nessa potência aí do nosso voleibol. É, se nós somarmos, né, Rio de Janeiro e Paraná, né, a gente tem 23 anos de projeto já dessa equipe dentro do voleibol brasileiro. E quero te dizer que o Titio aqui já narrava, então, nesses 23 anos atrás, jogo do Bernardinho comandando as meninas lá em Curitiba. Ó o contra-ataque. E lá vem o Rali. E lá vem o Tandara. Valeu, Oscar! Garay até foi na bola. Caiu lá na placa. Mas a Tandara tem a mão muito pesada, o braço direito que é carregado. Mas vale o esforço da Garay, né? O esforço que aconteceu da Fabiola no primeiro set. A Garay acreditando que essa bola vai voltar, né? Fez aça da Valeu, acho que a Garay foi as placas ali pra tentar salvar, né? Mostrando exposição do outro lado também. E a gente tá falando de longevidade. O pré-clube tem 12 anos já. Tá indo pra 12ª temporada. Uma equipe também que a gente gosta de boas histórias, histórias longeivas, né, Jada? Consolidado, né? Consolidado no cenário brasileiro e mundial, por que não? Erro da Carol. Desperdiça o ataque. E nisso o Sesc Rio vai se tranquilizando, né? Tem 4 pontos de diferença. Vai contando com uma certa instabilidade agora do ataque de Uberlândia. Um set muito parecido com o primeiro. Erros de ataque, só que agora a inversão dos lados, né? Erros de ataques agora pra equipe, pra ano. 25-18 foi a primeira parcial. Vitória do Praia Clube. Fabiola sacando. Saque na Suelen. Bola pro alto. Fabiola. Deu uma olhadinha ali. Claudinha dando uma olhada ali pra Carol. E a Carol bateu no peito. Dá pra mim, né? Me dá aqui que eu vou botar no chão. A jogadora sente também, né, Fabi? Dentro da quadra, ó. Eu quero essa bola. Eu vou virar. É, porque ela cometeu um erro de ataque na jogada anterior. O que ela mais quer é ter mais uma chance ali. Que a levantadora acredite nela e coloque essa bola pra confiança permanecer, né? Porque dois erros de ataque seguidos já deixam uma certa instabilidade entre a levantadora e atacante. Claudinha sacando pra equipe do Praia Clube. Amanda, bola pro alto. Passe na mão da Fabiola. Subiu antes a Tandara. Por isso, perdeu um time. Meio fundo. Pridarote colocou. Fabiola na manchete. Natinha buscando Tandara na pancada. Triplo pra cima dela. Ponto de Tandara. O nono do Sesc Hill. Tem uma hora que assume aí como principal destaque na pontuação. Já são nove pontos e ela era um bloqueio triplo, hein, Jada? Houve um toque na rede ali, mas o fato é que a Tandara rodou essa bola mesmo com o bloqueio triplo parado na frente dela. Tá sorrindo aí a Tandara porque tem feito a diferença não só no jogo de hoje, mas, claro, né? Como se esperava a favor da equipe do Sesc Hill. Claudinha precisou correr atrás da bola. Praia ali. Amortece no bloqueio. Carol prepara. Claudinha pra Garay. Também não era uma bola tão simples assim. Drusila na manchete. Pra Amanda. Largou. Atenção total da Claudinha. Vem Praia ali. Ignorando o bloqueio do Sesc Hill. Bola bonita, né? Também no bloqueio triplo. Aliás, tá aí muito interessante acompanhar esse duelo de opostas no jogo de hoje, né? Praia e Martinha acham ângulos poucos prováveis, né? Bem fechadinho na diagonal. Um ângulo que é complicado pra defesa se posicionar. Atenção da Fabiola pro saque da Fernanda Garay. Saque sempre complicado. Amanda, Fabiola, bola de meio. Defesaça da Suelen. Vem Praia. Largou. E fez strike no time do Sesc Hill. É ágil praia. Já encosta. Aí pra dois a diferença. É nisso que a gente, acompanhando o vôlei da Martínez, venho observando essa evolução na variação dos ataques dela. Ela vem largando com mais frequência e com mais autonomia, né? Isso dificulta pro adversário a leitura do bloqueio, da defesa. Esse sistema bloqueio e defesa fica dificultado, né? Tamanha opções que a Braille e Martínez tem. Porque a gente já viu, né, já, daqui no ataque, ela opta por atacar, só vem bomba do lado de lá. E ela tendo mais um recurso ainda, só engrandece o vôleibol da Dominicana. Não é preciso também ter uma distância, né, do jogo. Mas, claro, sabendo que a jogadora vai precisar de uma certa inteligência, né, pra largar essa bola. Tem que ter a percepção daquilo que o jogo tá se apresentando. A bola foi dentro. Tá apontando o Paulo Bial. No ataque da Milka. Ponto do Sesc Rio, embora a Frida Lloyd faça o gesto ali do desafio. Desafio atendido. Primeiro desafio desse segundo sete. A primeira pausa, aliás, no segundo sete. Um jogo mais rápido, né, mais acelerado. Nessa segunda parcial. Confirmando bola dentro. Agora já deu. Essa bola é bola de aquecimento, hein. O que a Milka fez nessa bola. Fabiola salvando muito bem. Ela batendo pra baixo. O desafio, ele é fundamental, né, pras marcações. Não fica nenhuma dúvida. A bola vai próxima linha. É difícil pra arbitragem marcar. Mas, olha, o Vigilinha tinha dado já a bola dentro, né. É no limite, no limite. No olho humano, certamente, poderia levantar uma certa dúvida. Sacando o Milka. Nadaroit. Claudinha. Aqui na saída. Pra Braille. E ele empancada pra cima da Fabiola. Aí não tem defesa. Eu não sei se até em função da posição que a Fabiola se encontrava, que ela tenta uma defesa com a mão próxima do rosto. Ela tenta dar uma espalmada. Ela ficou um pouco na dúvida. Ela hesitou. Se a bola ia pra fora. A bola pra tentar uma defesa espalmada. Uma defesa meio de goleiro mesmo, pra colocar pro alto. É recurso pro defensor. 10 a 8. Sacando o Carol. Trucila com o Fabiola. De Fabiola pra Amanda. Errou. Erro de ataque do Sesc Rio. Olha o Praia no retrovisor, ó. 10 a 9. Tem jogo. E tem muito jogo pela frente. Grande abraço aqui pro Salomão Cruz, que tá conosco, torcendo pro Sesc Rio. Maristela Meira Ranieri. Selma Costa lá em Maringá, no Paraná. O blog Voleibol Nacional. Rodrigo Targini. Marcelino Prestes. Sheila Inês em Barbacena, Minas. Hashtag Vôlei no Esporte TV. Fabiola pra Amanda. Ela desce o braço colado na rede. Fazendo uma partida bem regular, Amanda. Jogando muito bem. O sétimo ponto dela. Sempre que acionada, né, pela Fabiola. Vem conseguindo marcar os pontos e colocando a equipe do Sesc Rio de Janeiro. Mantendo, né, na verdade, a equipe do Sesc Rio de Janeiro na liderança do placar. Nessa segunda parcial. Tandara concentrada pro saque. Buscou a Daroyt. Passe na mão. Claudinha. De mão direito. Levantamento na Braille. Fabiola recuou. Amanda dá um tapa. Atenção da Claudinha. Suelen. Lá vem pra Ayelen Martínez. No corredor e a Natinha tava bem postada. Olha a Tandara distribuindo pancada. Do jeito que a gente conhece. Mais um da Tandara no jogo. É o décimo dela já, né. Que bola da Claudinha pra Martínez. Trabalhou bem no bloqueio também a equipe do Sesc Rio de Janeiro. Agora o que a Tandara faz no ataque, fugindo do bloqueio. Acho que até a Suelen também ficou com essa dúvida se a bola ia dentro ou fora. Mas a bola foi bem dentro. Sobe com uma naturalidade, né, pra cada ataque. Impressionante. Sacou Tandara. Daroyt. Claudinha. Pra ela. Brindaroite devolvendo também na mesma proporção. Décimo ponto do Praia Clube é o segundo sete. Valendo o título da Copa Brasil 2020. Sesc Rio em busca do seu quarto troféu. O Praia Clube quer pela primeira vez sentir o gostinho, né. De se tornar campeão de uma competição importante do nosso calendário. Brian Linsacô. Drusilla na recepção. A bola girou ali na Fabiola. Vem Tandara. Mostrou pra Brian que tá difícil também de contê-la. A Tandara hoje tá naqueles dias, né. A bola subia. O palmo da rede, ela tá dando nela, né. Como a gente costuma dizer. Tá aliviando e não a oposta da equipe carioca. Dos bons tempos de Tandara, seja em clube ou na seleção. Garay uma certa dificuldade, mas deu a bola redondinha ali pra Claudinha. Vai ter um segundo momento lá pra levantar. O contra-ataque pra Elen Martínez. E pegou no pé da Tandara e quase subiu. Que duela, hein, Javi? Que duela. Essas duas opostas estão fazendo o jogo de hoje. Tandara quase recupera essa defesa ali com o pé. Meio sem querer, né. A bola subiu, mas a Drusilla não conseguiu fazer esse segundo toque, não. Ela chega a gritar ali, né. Meio que sem acreditar. A bola subiu, subiu, vai. Sem querer, querendo. Mas é o mérito da jogadora também, né. Ela cai e o pé... A perna fica esticada, né. Bateu lá. Se tiver alguém esperto ligado, vai dar continuidade. 13 e 11. Que jogo, hein. Que jogo nós temos. A altura de uma disputa de título. Digno de uma final. Saque da Pridaroite. Amanda no passe pra Fabiola dela na Tandara. Tandara larga. Suelen mergulhou. Linda defesa na líbero do praia. E logo depois... Fernanda Garay. É apenas o segundo ponto da Fernanda Garay. Na partida de hoje. Agora, defesaça da Suelen. Usando todo o recurso pra subir essa bola num bom contra-ataque. Suelen que não começou como titular nem na semifinal de ontem, nem no jogo de hoje. Mas volta a ganhar essa oportunidade pra jogar. E aparecendo muito bem na defesa. Experiência, né. Experiência acima de tudo da Suelen. Erro de saque. Ô Fabi, aliás, algo raro na decisão, né. Erro de saque. Olha, já que você tá com a memória boa. Você tem uns três erros de saque no jogo até o momento. Um erro da equipe carioca e dois da equipe praiana. Olha isso. Então chama a atenção que nós temos jogo, né. Tá andando, tá fluindo. Os times tão tendo que construir os pontos, né. Outro bom saque. Suelen. Bola rápida pra Claudinha. Se vira. Explodiu na Jusceli. Levantamento da Amanda. Não funciona legal. Lá vem Claudinha. Chance do décimo terceiro. Pra Yelin Martínez é o nome dela. É engraçado porque a oposta, né. Normalmente defende ali mais próximo da zona de saque, né. A gente divide a quadra em algumas posições. E a aposta normalmente fica por ali. Pra gente entender a importância da Martínez. Quem tá ficando por aquele lado da quadra é a Priscila Daroit. E quem tá no meio pra se apresentar justamente pra esses contra-ataques é a Braylin Martínez. Que vem sendo um grande desafogo do lado da equipe do Praia Clube. Fran voltou no Praia. Foi ela quem sacou, né. Pra garantir a vitória do Praia no primeiro set. Tá de volta no lugar da Valeusca. 14 e 13. Equilíbrio total, total. 27 anos da central do Praia Clube. Bom saque. Fabiola. Decolou. Tandala! Bate no bloqueio e volta fora. 15 e 13. Próxima quarta-feira, Superliga Masculina. Itapetining Cési. Sete da noite ao vivo aqui no Esporte TV 2. Sérgio Maurício, Carlão e Denise Tomás Bastos. Na transmissão do jogo. Sacou Fabiola. Garay. Passe pra Claudinha. Pediu Garay. Deu pra ouvir o grito da Garay, né. Querendo a bola. Olha o contra-ataque. Da Amanda largando. Suelen mergulhou. Outra defesaça. Garay também na categoria. No jeito. Amanda na manchete. Drusilla preparou. E se dá bem. Quando todo mundo imaginava que a Drusilla iria descer o braço. Bola do jeito. E a Drusilla veio, vem de alguns meses de inatividade, né. Voltando ainda a sua melhor forma. Entrou no decorrer do primeiro set. A penha não vinha bem nos ataques. E faz o primeiro ponto dela. Agora foi no jeitinho, na categoria como você disse. Já contribuindo com um pontinho na largadinha da Drusilla. Saque da Fabiola. Sacou na Pridaroite. Claudinha na inversão. Bola pra Carol. E teve defesa. Mas, apesar da defesa. Não era uma bola fácil, né. De reconstruir pro time do Sesc. O Praia chega a mais um ponto. Falou aqui pra Bruna Rezende lá em Brasília. Também. Todo mundo que eu tô citando aqui. Já é aquela galera que tem o seu cartão fidelidade. Todo mundo com a gente. Independente do jogo. Independente do horário. Do dia. É uma galera fiel. E que merece o nosso cartão fidelidade. Um grande abraço pra todo mundo. Valeu, Bruna. Valeu, Ander. Que também tá aqui. Na nossa audiência. Vendo a Fabiola jogar essa bola pra Tandara. Garay. Claudinha. Lá vem Fernanda Garay. O bloqueio já tá parado. Montado na Garay. Fernandinho coça a cabeça. A equipe do Praia vai encostando. O que o Praia não conseguiu fazer nesse segundo set ainda. Foram boas sequências no saque. O que fez no primeiro. Pressionando a equipe carioca. Fernanda Garay rodando um bom contra-ataque. A gente vai se aproximando no placar nessa segunda parcial. Sacando Claudinha. Sacando na Natinha. Fabiola. Embaixo. Drusilla. Redondinho esse ataque do Sesc Rio. Foi um trabalho da Natinha. Diminuindo ali o espaço que a Drusilla tem na recepção. Colocando essa bola nas mãos da Fabiola. Quarta final do Sesc Rio na Copa Brasil. Quarta final do Praia Clube na mesma competição. Dois times com história. Praily Martínez. Estou no esforço da Natinha. Décimo sexto ponto da equipe de Uberlândia. O décimo segundo ponto da Martínez. Ela e Tandara com 12 pontos são as principais pontuadoras do jogo. Nessa jogadinha. É a bola mais curta ainda pra Martínez. Quase que a Natinha consegue chegar. Mas é uma bola bonita, né? Martínez aproveitando todo o seu alcance aí. Diante dos seus dois metros e um de altura. Saque da Garay. Apenas um ponto a vantagem do Sesc Rio. Garay sacou. Amanda. Fabiola correu. Tandara sobe. Ataque em cima da Claudinha. Suelen então vai ter que levantar. Garay vindo de trás. Natinha na quadra no Praia. Claudinha rápido pelo meio. Carol bota no chão e o jogo tá empatado. Contra-ataque bonito, né? Claudinha distribuindo muito bem. Depois de uma excelente defesa da Natinha lá no fundo do quadro. Um capricho da Martínez de colocar essa bola nas mãos da Claudinha. O ataque da Carol lá no fundo da quadra. Sem nenhuma chance, nenhuma chance, né? Pra defesa da Natinha. Ainda não precisou matar aqui. Apoio. Apoio na minha. Apoio aqui, pra mim. Apoio na minha. Ela veio com tudo aqui no meio agora. Pra quem ela vai. Queima, paio na minha. Apoio. Apoio pra quem matou ela. Pra quem vai. Apoio pra quem vai. Apoio pra quem vai. Apoio pra quem vai. O Canadinho é bom nem nada, né? Melhor momento do Praia nesse segundo sete. A gente tá vendo a progressão dos pontos, ó. 6 a 4 nos últimos 10 pontos favoráveis ao Praia. Deu uma boa reagida, Fabi. Reagiu. Ficou aquilo que a gente tinha chamado a atenção, que foi o grande diferencial no primeiro sete do Praia, né? Conseguindo fazer boas sequências. A gente tem que entender como é que o Praia... Aliás, os dois times estão sacando bem. As centrais estão pontuando pouquíssimo, né? Que é o sinal de que o saque vem fazendo o papel dele na partida de ouro. Mais um saque, então, da Fernanda Garay. Sempre na mão da Fabiola. Toque no bloqueio da Carol depois da Milka. Trabalhar a bola por dentro. Vem, Tandara. Enche a mão pra cima da Garay. E quando eu falo as centrais, eu não completei, né? As centrais da equipe do Sesc, né? Que não estão conseguindo. A Jussi, que jogou muito bem o primeiro sete, não pontuou ainda nessa segunda parcial. E a Milka tem apenas um ponto no jogo. Senão, porque a Fabiola tá com dificuldade, né? Nessa recepção, tá chegando de forma constante e se apoiando muito na Tandara. Que é o principal destaque até aqui. Vai pro saque Milka. 1,90m na central da equipe do Sesc Rio. Claudinha pela saída. Braille Martínez. Pro alto, Drusilla. Fabiola. Tandara de novo! A gente tem uma ideia, Jade. São nove pontos da Tandara só nessa segunda parcial. Ela tem 14 pontos no total, mas nesse segundo set, só ela fez nove pontos, todos eles em ataques. Praticamente a metade da pontuação do Sesc Rio nas mãos da oposta. Ela vai segurar a ponta no lugar. Tenta colocar a bola dela mais na frente e aí vai jogar. Mesmo com a Tandara que tá fechada, a bola não chute mais curto. É, Carol. Carol, daqui. Tempo esquerdo aberto, um chute mais curto pra centralizar bem. Prina acelerada, ela aqui. Paciência. Vamos pra trás da bola. Ah, bom passe. As quatro aparecendo. Valeu, vamos lá. Paulo ficou preocupado com a recepção, falando da mesma forma, pontuando bem o que a equipe tá errando, já preocupado com o seu contra-ataque, a sua forma de atacar, posicionando as atacantes. Aliás, uma das coisas que o Paulinho fez nesse elenco do Praia Clube foi contratar opções de ataque. Hoje não pode contar com a Nicole Falsett, mas pelo elenco que o Praia Clube tem, não vem comprometendo a ausência da norte-americana no jogo de hoje. Praia se adaptou rapidamente à função de oposta, claro, né? Ela tem essa facilidade pelo tamanho, mas uma potência incrível e tem feito a diferença. Claudinha, insistindo com o Pridarote, não passa pelo bloco. Garay, ela gritou ali com a Praia Clube, então passa. Vai ter que se montar o time do Praia Clube porque Tandara enche a mão na parede. Cresceu o Karol pra parar a Tandara. Que bloqueio pontual da equipe do Praia, viu? E era a principal jogadora da partida até aqui. E foi a Karol, né? Acho que a Tandara acabou com tomada de decisão, indo pro lado errado. A Karol é uma das principais bloqueadoras da competição também. Tem o seu histórico de ser uma jogadora que se alimenta desse fundamento, né? Quanto mais a Karol bloqueia, mais ela cresce na partida. Aí o saque pra cima da Amanda. Levantamento da Fabiola. Amanda atacou. Valeusca recupera. Claudinha, Claudinha com o Braille Martínez. No duelo das opostas, ela veio pra cima da Tandara. É ponto do Praia Clube. A bola nem tava nas condições ideais pra Martínez, não. Ela tá conseguindo se virar bem. Paulinha até, inclusive, nos pedidos de tempo, falou com a Claudinha sobre isso, né? De tentar melhorar essa bola ali na saída de rede pra Braille Martínez. 19 iguais. É a reta final do set. Bernardinho já perdendo um pouco mais da paciência. Viu que o Praia cresceu. Já era aquela diferença que o Sesc abriu no comecinho. Outro bom saque na Drusilla. Fabiola, passe na mão pra ela, Jusciele. Que bola da Fabiola. Achou a Jusciele praticamente sozinha nesse ataque. Que bola da levantadora do Sesc. Arriscando que até o momento não vinha, né? E olha onde bate essa bola a Jusciele. Não vinha sendo acionada. Foi o trabalho da levantadora Fabiola. Chamada chutada de meio. Toda a experiência da Fabiola, né? Fazendo a diferença. Tandara sacou. Sacou na Pridaroite. Claudinha. Bola pra ela. Pridaroite. Drusilla no fundo. Fabiola olhou. Na maior distância. O levantamento na Amanda tem contra-ataque. Então lá vem Jusciele. Jusciele pro Sesc. Jusciele aparecendo num momento crucial, né? Importante do jogo. Cobertura da Natinha. Numa bola que ficou muito colada pra Amanda. Dando essa segunda chance pra Jusciele atacar. O campeão da Copa Brasil vai enfrentar o campeão da Superliga. Na decisão da Supercopa. Que é o jogo que vai abrir a próxima temporada no calendário do nosso vôleibol. E a CBV, a Confederação Brasileira, já informou que a próxima disputa de Supercopa. Da temporada 2021 será em Gramado no Rio Grande do Sul. A primeira ação, com certeza, esse negócio foi legal. Vai dar a mão ali de novo. Vai dar dúvida. Aí é a hora de acionar. É, na primeira ação. Valeu, paciência. Vai e joga. Tá aqui. A Bíblia lá manda aqui. Todas as três vão jogar. Vamos pra off. Estamos no jogo, galera. Vamos embora. Rodando. Saque bombo. Jogo equilibrado. Lembrado. Ela não tem a cabeça. Vamos ver o nosso melhor. Vamos passar. Vamos tomar. Vamos passar. Vamos jogar. Vamos embora. Só pra complementar com relação ao que é a disputa e a conquista da Copa Brasil. Levando o campeão pra disputa da Supercopa com o campeão da Superliga. Se nós tivermos o mesmo time conquistando as duas competições, o vice-campeão de hoje da Copa Brasil é que vai jogar essa final no mês de setembro do ano que vem, lá na cidade de Gramado, então, na briga pela Supercopa. Poderíamos ter por que não, né? De novo um praia-clube, Sesc e Rio. Se um dos dois conquistar um título e o outro levar à Superliga, é de se imaginar, né? Claudinha buscando aqui Braille pela saída de rede. Natinha na proteção, na cobertura. Tandara decolando, atacando pra fora. Tá pedindo ali o desafio. Eu vou pedir um possível toque ali no desvio. Acho que não valeu. Acho que não foi muito convida nesse pedido de desafio ali a Tandara. Quem será que vai levar essa, hein? Pelotinho importante. Reta final de sete. Sesc e Rio correndo atrás do empate. 1x0 praia nesta final. 25x18 na primeira parcial. E aqui? Olha o Copa daquela olhada lá pro telão. Fernandinho também tá de olho. Desviou ou não desviou? Eis a questão. E aí? O Fico tá se mostrando longo até, né? Mais um tá exigindo do time de vídeo que trabalhe exatamente pra tirar qualquer dúvida. O desvio foi naval, segundo o Bernardinho ali. Pela leitura labial aqui, ó. Ele tá um desviozinho naval. Vai mexer com o Bernardinho, né? Com essa estrada aí de... 40 anos de voleibol nas costas. 40 eu tô falando por baixo, né, Fabio? Porque a gente sabe o que é mais, né? É, Jardim, é muita história, né? Muito tempo. Não tá mole não, Fabi. Tá complicado pra... ser assertivo nesse desafio. Agora sim. Paulo Copa disse que não. Teve um desvio, sem naval. O indicador pra mim da mão esquerda. Como é que eu assino aqui, Fabi, com você? Jardim, a gente falou aqui dos bastidores, né? A gente... Na verdade, é impossível ver a olho nu esse tipo de desvio, né? Tem ponto. Acho que a gente vai mais pela reação da jogadora. Não vai muito convicta na comemoração do ponto. Pegou na mão da Valeuska. Tava certo o Bernardinho. Se aproveita o Sesc e o Rio. Vai no embalo. Tandara sacando demais agora e leva o time ao vigésimo terceiro ponto. Fica próximo de empatar. Já deu 11 pontos da Tandara só nesse segundo set. Vibração imensa ali das meninas do Sesc Rio. Concentração da Braille Martínez. Esperando pelo saque da Tandara. Sacando na Pridaroite. Passou a bola, hein? Natinha vai ter que dar de graça. Suelen, Claudinha, pela saída. Braille Martínez, absoluta na bola de categoria. Outro time se prepara pra pancada e lá vem ela. Dando de carinho na bola. É, houve uma interpretação da equipe do Praia com o impossível dos toques da mão. O Paulo Biel foi claríssimo. A animação do bloqueio, dá pra tentar ouvir. Aí depois é outra razão. Não, mas ela tava em cima. Foi claro ali o Paulo Biel, a ação de bloqueio, né? Mesmo que ela recolha os braços. Ali ela tá fazendo a ação de bloqueio. Então não procede a reclamação da equipe do Praia Clube, não. Monique. Saiu a Braille. Entrando a Monique. Uma troca que o Paulo Pouco tem feito, né? A Monique entra pra sacar. Sacando no corredor. Amanda com Fabiola. Recebe a Amanda de volta. Toca no bloqueio. Drusilla. Fabiola. Meio fundo. Tandara. Toca na rede. Do bloqueio do bloqueio do Praia Clube. E com isso, o Sesc Rio tá na boa. Tem set point. Agora já vem o segundo set com pouquíssimos erros. Olha, toque claríssimo. Nossa, aqui recuperando rapidamente. A gente não fica com nenhuma dúvida. Poucos erros. Quatro erros cometidos pelo equipe do Praia e três com o Sesc Rio de Janeiro. Set point. Aí toda a preparação. Aquela preparação diferente da Amanda. No saco que pode dar a vitória ao time do Sesc Rio. Braille Martínez. Voo. Toma. Salva a pele do Praia. 24-21. Falou aqui pro Flávio Nakamura que tá com a gente. Quem mais? Luciane de PH, Minas Gerais. Nádia Pedrotti no Rio Grande do Sul. Hashtag vôlei no Esporte TV. Tá demais, hein? Muitas e muitas mensagens. Sacando... A Michele. Bola no fundo. Pra Tandara. Deu certo. Suelen. Pra Elin. Levantamento era baixo. Chance pra empatar. Pancada de Juciel. E o Sesc Rio me empata. 25-21. 1x1 em setes. Aquele intervalo rápido. Lembrando que no próximo final de semana acontece o UFC 247. Duas disputas de cinturão em jogo. Sport TV. Somos todos campeões. Um dos ma... Para você que se liga no Sport TV, estamos de volta com imagens da Bela Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul. Arena lotada, público empolgado e uma decisão digna, né? De Copa Brasil Feminina. 1x1 no jogo. O Sesc Rio devolveu a derrota do primeiro set. Emplacando um 25 a 21. Olha os números aí, ó. Apenas um ponto de saque nós tivemos nesse segundo set e um ponto de bloqueio. No saque, deu o Sesc Rio. No bloco, Praia Clube. 19 a 17. Os ataques muito efetivos. Nesta segunda parcial, o Praia errando mais. 5 a 3. 34 minutos a duração desse set. É aquela final que todo mundo imaginava, Fabi. É um segundo set extremamente equilibrado, né? A gente viu essa que aparece aí agora fazendo a grande diferença nessa segunda parcial. Jogou demais a Tandara. Se concentrando, obviamente, o maior número de pontos nela. Uma atuação bem que particular, viu, Jade? Ela fez 11 pontos nesse segundo set. A segunda jogadora que mais pontuou pelo lado do Sesc foi a Amanda, que fez 3. Eu tô falando só nessa parcial. Na partida, a Tandara tem 16 pontos. Tá mais equilibrada ali nesse duelo com a Martínez, que tem 15. Mas no segundo set, muito inspirado da Tandara. Rodando praticamente todas as bolas de ataque. Nos contra-ataques, sempre muito acionada pela Fabiola. Foi realmente uma atuação aí de gala da sua oposta. que teve a sua oposta à equipe carioca. Então vá se preparando. Pegue aquele cafezinho, né? Se você é do cafezinho. Tem tudo pra que o jogo... Não sei se vai invadir a madrugada, mas é uma possibilidade de começar, né? A madrugada do domingo com essa decisão. Tem uma galera que se mobiliza sempre pensando em 5x7, né? O pessoal que tá aqui acompanhando a nossa transmissão na hashtag. Tem sempre aquele torcedor. Nossa, um jogo desse tamanho, uma final como essa, eu quero é 5x7. Por que não? Vai começar a terceira parcial. Saqueu no Milka. Primeiro saque favorável ao time do Sesc Rio, já botando o Suellen no chão. Brianne Martínez. Ataque em cima da Fabiola. Drusilla levantou. Bola baixa pra Tandara. Você vê que ela chega a tocar na rede. Claudinha pra Fernanda Garay. No jeito, na técnica. Briga bomba nesse primeiro ponto. E ele é do Sesc Rio. Já foi suado. E a bola nem pega direito em cheio, né? Na mão da Amanda. Mas o suficiente pra cair no miolo da quadra do... Do pré-clube, né? Mas que defesa faz a Sueli, depois a Milka. A gente vê que nem pega em cheio. Mas aquele miolinho ali fica difícil, né? Decidir quem vai nessa bola. Mais um saque pra Milka. Garay tá concentrada. Mantendo o aquecimento. Milka pra cima da Daroyt. Claudinha chamando. Pri Daroyt na entrada de rede. Aquela diagonal que conhecemos, né? Da número 5 do pré-clube. Quando recebe numa condição boa de ataque. É uma jogadora que tem também... Esse repertório grande. Placar de 1x1 em sets. Placar de 1x1 no começo desse terceiro set. Carol. Sacou na Amanda. Lá fora, então, a Jusceli pra recuperar. Ó o contra-ataque do Praia. Claudinha pra ele. Martínez, pancada na bola. Desce no sexto ponto da Martínez no jogo. Depois de recuperar a bola lá, quase na placa, a Jusceli. O bloqueio do Rio ficou meio desarrumado, né? Quem ficou no meio da quadra foi a Amanda. A Jusceli ficou ali na saída. Percebendo bem essa movimentação, a Claudinha assinou logo a sua oposta ali pela saída de rede. Carol, que é um dos bons saques que tem o time do Praia Clube no começo do primeiro set. Fez toda a diferença. Fabiola pra Tandara. Recuperação é da Carol. Claudinha, de novo, pra Praia e Martínez. Tá demais! Tá demais a Dominicana! E essa, talvez seja a parte, como eu já disse aqui, que mais me impressiona. Ela tem amadurecido nesse sentido no ataque. E fica muito difícil já, pra quem tá ali na defesa. Até uma jogadora específica, que é a Natinha, que vem defendendo muito bem. Fica complicado fazer a leitura. Dois metros e um do ataque. Uma jogadora que tem o potencial, como tem a Braylon e Martínez. Ainda acrescenta isso. Boas largadas, fica complicado. E é só 23 anos de idade, hein? O que vai evoluir na carreira, não é pouca coisa, não. E tem bloqueio! Brian Lee compondo com a Valeuska no choque de gerações ali do Praia. 4 a 1. Lembra o que foi o começo do jogo, né? Com o Praia abrindo 5, 6 a 1? Bernardinho parou. Repete a dose agora nesse terceiro set. O cara bate fechando aqui, mas a barulha vai chegar... Ela tem que estar aqui, a... 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 Aumba ou outra? Tá fechando a união? Cadê a trono? Ei! Ei! E aí! Evidências é um clássico, né? Quem nunca, né, Fabi? É, Jad, você é praticamente uma plataforma. Jamais. Mas essa aí, essa aí também, acho que eu tava ligado, era essa aí, viu, Jad? Essa aí, essa é clássica também. Foi uma das primeiras que eu cantei num vídeo ok, que eu me arrisquei e abri a boca num vídeo ok. Mas isso faz um tempo e não interessa. O que interessa é esse time do Praia, que começa um terceiro set com sangue nos olhos. No segundo ponto de bloqueio da Valeusca nessa terceira parcial, o terceiro do jogo. A Valeusca fechando a porta da Tandara. Duas oportunidades já nesse terceiro set. Placar de 5 a 1, que é pra mostrar que o time tá recuperado depois da derrota no set anterior. E a Carol voltou com tudo. Mais um saque dela, na Drusila. Embaixo, Fabiola. A Tandara veio lá fora pra retomar. Tem que se virar nessa bola a Tandara. Não tava confortável pra ela. Achou uma bola... Coelho da Cartola ali. A Tandara nesse ataque. Maurício Laurindo em Blumenau com a gente. Gisele Salgado. Lohan José. Lá em Brasília, o Luciano Vilhal Baneto. Colega de profissão, jornalista. O Lohan tá lá em Tupaciguara, no interior de Minas. Tô dando conta que não, viu, galera? Paciência. O tio pede paciência aqui. Bola de ataque, mais uma vez, funciona. É o sexto ponto do time de Uberlândia. Na medida que o jogo vai se apresentando, a gente vai tentando registrar a participação de todo mundo. Mas como tá pegada essa final, por vezes a gente passa um pouquinho, né? Por isso, peço a compreensão de todos. E sei que o nosso público é bastante fiel. É um público que compreende a demanda. A gente tá de olho na ação, né? Naquilo que acontece dentro da quadra. Sem desmerecer, claro, a nossa audiência. Fabiola, nessa bola chutada. É ponto do Praia Clube. Vai embora, hein? 7 a 2. Foi ela de novo, a Valeusca. E o terceiro set faz a central praiana nos bloqueios. Já são três pontos de bloqueio, né? Três pontos. Nesse set de bloqueio, quatro no total. Aí você vê a importância da Valeusca pro Praia abrir essa diferença. E mais uma vez a parede tá montada. E quem é que tá nesse bloqueio? Adivinha quem tava nesse bloqueio? É, Bernardinho. Valeusca com a Pridaroit, mas foi a Pridaroit que botou no chão. Mas ela tá lá, né? Tá ajudando. Bernardinho vai coçar a camisa. Vai mandar o fone pra longe. Vai esgaçar a gola. Fabiola. Inverteu. Alta na Tandara. Toca na rede e passa. Valeusca na manchete. Pridaroit na categoria. A bola volta fora e o Praia chega ao nono ponto. Pisa fundo no acelerador do Praia Clube. Abriu uma vantagem muito boa, né? Uma largada bonita ali da Pridaroit. O Renatinho chega na bola, mas é complicado. Com a mão esquerda tentar colocar essa bola pro alto. Vai parar de novo o Bernardinho. Vem pra baixo, 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 vem pra baixo. Vem pra baixo, olha lá. Vem pra baixo. Claudinho e a outra. Claudinho vão voltar pra baixo. A bola voltou. Duas com a minha cor. Ele pega o Pinho. Tá? Vem lá, nasce em cima aqui. Voltar e jogar. Vem pra linha. Claudinho tá lá. As duas ali. Tá? Vem aqui. Confiesse nessa coroa aqui, filho. Não vejo ela passar muito. Vem lá. Vem lá. Vem lá. O Bernardinho tinha parado no 5x1 e não deixou o jogo andar muito, né? O time segue com dificuldade e ele para mais uma vez, ou seja, já não tem mais o recurso do pedido de tempo, o Bernardinho e tá 9x2. Aquele primeiro trecho do set sendo percorrido. Vamos ver se o time reage. Claudinho na bola pra Pridarote. Solta a pancada por cima do bloco. Errou. Terceiro ponto do Sesc Hill. Próxima segunda tem Bem Amigos. Oito da noite. É mais cedo, Bem Amigos, na próxima segunda. Galvão Bueno recebe Vanderlei Luxemburgo. E também o nosso mais novo colega. Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC. PVC que é um amante dos esportes, uma memória fantástica, um grande jornalista. Tá conosco agora aqui no Grupo Globo. PVC então, no Bem Amigos, na próxima segunda com o Galvão e com o Luxemburgo. Oito da noite. E a Tandara apontou. Lá dentro. Essa é minha. Quarto ponto do Sesc Hill. Eu tava com dificuldade pra colocar essa bola no chão. Bloqueio do Praia atuando muito bem nesse terceiro set. Ela faz o sinal ali pra apontar a confiança, né? Tandara que, já disse no set passado, teve uma atuação especial, né? Concentrando-se a maioria dos pontos nela. Saque da Amanda na Pridarote. Chutada da Claudinha. Bonito com a Valeusca. Quem começa a 200 por hora nesse terceiro set é a central Valeusca. Já é o quarto ponto dela nessa primeira passagem aí pela rede. pontuando bem nos bloqueios e agora nessa bola de ataque. Aos 40 anos de idade, né? Que vitalidade, que saúde. Se cuida muito a Valeusca também, né? Se bobear, vai jogar até os 50. Um grande, uma grande performance. O que dá pra se dizer da Jusciele também. Aos 39 anos. Garotas ainda em quadra as duas. Certamente, espelho pra muitas e muitas centrais. Devem estar nas arquibancadas aí de Jaraguá, também acompanhando. Pra quem tá em quadra, né, Jada? São exemplos aí a Jusciele e a Valente. É uma aula. Pridarote, passe na mão da Claudinha. Lá vem Garay. Pancada no bloco. Vai voltar na Drusila. Ela com Fabiola. Pela saída. Tandara no corredor. Medalhaço pra cima de Suellen. Tandara pra levar o Rio um pouco mais adiante. 19 pontos ter a Tandara no jogo até aqui. O duelo é fantástico dela com a Braille, né? 19 da Tandara, 18 da Dominicana. E caiu. Caiu o saque da Jusciele. Valeu a chacoalhada do Bernardinho em dose dupla, Fabi. Acordou o SESC. Já gastou os dois pedidos de tempo, né? Tamanha forma como o Praia começou o terceiro set. Ele teve que rapidamente tentar brecar. Esse início avassalador da equipe do Praia. Ainda mole. Agora, cabeça boa pra gente fazer. Vamos organizar esse passo. Ela, que a gente valeu. Ela já está. A gente rodou a mão, jogando o passe dela. E saiu alto. Aí a gente vai. É, Fabiola, vamos lá. Sua trinta é um pouquinho mais de altura que elas choraram com a brilha. Aí as três podem jogar. Bora. Bora. A gente ouviu ali o Paulo Coe. A freada nesse ímpeto na reação. Jucieli continua sacando. Vale a recepção. Vale a recepção. Correu o Brailin. Valeu o esforço. Sueli no manchetão. Sueli no manchetão. Rio depois do que o Praia fez no começo. Olha a Brailin. Arriscando nessa bola largada. A manda na manchete. Tandara decolou de novo. E lá vem o Sesc Hill. Vem que vem. Não tem jeito. Fica difícil imaginar uma reação com a vantagem que tinha o Praia do Sesc nesse terceiro set sem a atuação da principal jogadora desse jogo, que é a Tandara. Ela foi muito bem controlada no início do terceiro set, mas já volta a dar as cartas novamente e faz aí o vigésimo ponto da partida. Tava 9-2, Fabi. Tava 9-2 pra equipe do Praia Clube. Valeu, Oscar. A chance do empate, hein? Olha a chance do empate. E de novo com Tandara. Com Tandara. 9-2 estava, Jager, com o Bernardinho pedido em dois. Dos pedidos de tempo que tem direito por sete, né? Já não tendo mais opções de parar. O Praia, um módulo rolo compressor, mas surtiu muito efeito. Olha a progressão dos pontos aí. A sequência que tá a Jusceli no saco. 6-1 nesses últimos pontos disputados. Claudinha, meio fundo. Brailin. Finalmente. Saiu daquela inércia o time do Praia Clube. Tava meio que adormecido, né? Depois da grande vantagem. O Paulo Copa segue alternando as suas línguas, né? Agora volta a quadra Laís ali na recepção. Atila Machado. Maria Salete tá com a gente. Wesley Braga em Castanhal, no interior do Pará. Alô, Castanhal. Grande abraço pra todos vocês aí. Sempre também na nossa audiência. Bancada de meio. Bola da Milka. E essa boa reação do Sesc. Tá aproveitando muito bem a Fabiola, né? Tendo o passe na mão, variando um pouquinho. Tentando deixar o Tandaro mais descansado, né? Tentando acionar outras jogadoras também. Porque senão o boqueio do Praia acaba entendendo a forma que a Fabiola vai repetir nessa bola pra Tandaro. Cruzando todo o fundo da quadra lá pra sacar um bom saque. Na Laís que retornou. Pra ele passou. Amanda pra Fabiola. De novo Milka! Dois pontos consecutivos! Olha a vibração da Milka. 12 e 11. O Sesc Rio tá na frente. Um abraço especial na Fabiola, né? Que vai colocando, recolocando a Milka no jogo. No ataque também. Passou com tudo o Sesc Rio. Que reação! Outra vez sacando o Fabiola. Buscou a Laís. Claudinha chamando o Garay. Ataque em cima de um bloqueio duplo. Tudo igual. 12 a 12. Tem apenas quatro pontos no jogo. Tá tendo um papel maior ali na recepção. Tá tendo dificuldades no ataque. Um jogador que tem atribuições, né? Além de simplesmente atacar, né? Bloqueia muito bem. Tem feito boas sequências no saque. Mas no ataque tem apenas quatro pontos. Claudinha tá pensando o que fazer. Pra onde vai sacar? Direcionou de novo na Amanda. Fabiola levantou. Tandara tentou uma cutucadinha. Claudinha salvou. Garay voltou de graça. Pra ele embloqueando a Tandara. De novo. As duas se enfrentam. Tandara vence. Mas a recepção lá no fundo. A defesa foi importante. Pra dar continuidade à disputa do ponto. E Tandara vai subir. Pra rasgar. Bloqueio e a defesa gigantesca da Natinha. Que ponto é esse? Claudinha. Garay. Pancada na Tinha. Gigante, gigante. Tandara. De novo. Pancada. Salaís. Espetacular. Garay. Caiu. A bola do Praia. Num show das Líberos. Num show das defesas. 35 segundos de um rali maravilhoso. A gente aplaudiu, né, Jada? Vamos falar muita coisa. Por isso que vibra. A forma que vibra ali. A Fernanda Garay. Toda a equipe do Praia. Porque foi um rali duríssimo. Olha o Paulo Coco também. Junto com a sua equipe. Que rali sensacional. Melhor rali do jogo até aqui. Fantástico esse rali. Ponto do Praia. Clube na marra, né? Na categoria. Na raça. É uma final espetacular. Fabiola pela saída. Drusilla. Tem bloqueio nela. E já parou a arbitragem. Tá dando ponto pro Praia. O Bernardo chegou a sinalizar um desafio, mas pra esse tipo de jogada descrita aqui pela Fabi, não existe a possibilidade de você desafiar. Então ele volta atrás. Ele é meio que irritado ali, mas voltou atrás o Bernardinho. 14 e 12. Praia na frente. Amanda. Fabiola olhou. Chamou Tandara. Pancada no bloco. É mais um dela. Aumentando a sua coleção de pontos à oposta no Sesc Rio. A gente tá apenas no terceiro set. Esse jogo dá indícios que vai longe. Tandara tem 22 pontos no jogo. Só pra reforçar o que disse aqui a Fabi ontem. A Brylin, no jogo entre Minas e Praia. Quando agora tem uma parede chamada Milka. A Brylin fez 27 pontos em 4 sets. Que ponto fantástico no bloqueio, né? Que bloqueio da Milka. Fechando a porta da Fernanda Garay. A Milka fazendo também um terceiro set. Bastante consistente. Atuando bem nos bloqueios e no ataque. Drusila sacou na Laís. A bola rodou. Claudinha na manchete com Brylin Martínez. Fabiola. A bola é sempre complicada. Quando dá a deslizada na rede, pra quem tá embaixo pra buscar, é muito difícil. Larga num tempo onde o bloqueio tá na descendente, né? O que dificulta essa comunicação da defesa, né? E o próprio controle dessa largada da Brylin Martínez. Próxima terça com transmissão do Globosport.com. O Sesc Rio enquadra pela Superliga. Sesc Rio e Flamengo. 7h30 da noite com o Bruno Fonseca. É a nossa campeoníssima, Fabi. Saque da Garay. 15 praia, 14 Sesc Rio. Saqueu no Fernando, a Garay na Amanda. Tem caçado, né? Amanda, o time do Praia, desde o início. Amanda vem pro ataque. Se dá bem no bloque. Ou contra o bloque. A gente deu aqui pesado pra cima da Amanda. A Carol chegou com tudo. Ela saiu, mas fiquei bem armado ali pela equipe do Praia. Praia Clube também volta a jogar na próxima terça-feira. Vai pra uma sequência de dois jogos longe de Uberlândia. Vai seguindo o sul do Brasil, né? Terça encara o Curitiba fora de casa. E na sexta, no Rio de Janeiro, pega o Fluminense. Milka sacando lá fora. Muitos, aliás, poucos erros de saque. Eu ia dizer muito pouco, né? Erro de saque na partida. Mas como a sessão do primeiro set, que a gente teve um erro geral aí, maior pela equipe carioca, a gente tá tendo um jogo com relativamente baixo número de erros. Realmente, os times tendo que construir, trabalhar, o que demonstra a qualidade dessa partida. Se assentaram nesse quesito também, né? Se ajustaram. Ó, Carol. Sempre uma boa perspectiva pro Praia. Amanda, passe legal ali pra Fabiola. Amanda! Rapidinho, o Sesc Rio já tirou a Carol do saque. 16 iguais. 10 pontos tem a Amanda, né? A segunda principal pontadora da equipe carioca. Porque a Tandara tem 22, né? A gente tem que entender a importância dessa jogadora pra equipe do Sérgio. Sacando o Bela. E aquele frisou na arena. Como tem fã espalhado pelo mundo, né, a Tandara? Sacando o Tandara. Laís! Brianne Martínez na manchete. Garay também. Preparando o contra-ataque na Tinha. Fabiola. Bola pra Jusceli. Não passa. O Bernardinho vai à loucura. Vai à loucura porque desperdiçar contra-ataques dessa forma pra uma equipe com a qualidade do Praia Clube pode ser fatal, né? A bola nem passou esse ataque da Jusceli. E ela veio de graça pro time do Sesc Rio, né? Ela teve toda a tranquilidade do mundo pra construir o seu contra-ataque. Por isso a inconformidade ali do Bernardinho. Saque foi na Drusila. Fabiola. Bola pra Amanda! Bancada nessa diagonal mais longa. Muito bem na partida da Amanda até aqui. Tá tendo uma atribuição muito parecida com a da Ferranda Garay, né? Você já chamou atenção algumas vezes como o saque tá direcionado ali pra cima da Amanda. Como tá trabalhando a ponteira, mas tá muito bem no ataque também. O Michelin tá em quadra. Saque da Amanda. Na Laís. Claudinha. Bola pra ela. Michelin no bloque. Praia Elin. Claudinha. Lá vem. Praia Elin Martínez. Defesa da Amanda no fundo da quadra. Tandara do outro lado responde. Laís também pega. Claudinha escorando na manchete. Praia Elin desistiu e lá vem contra-ataque. Drusila! Garay correu. E tem ponto sendo disputado. Tem bola em jogo. Dois times fantásticos. Fabiola. Drusila. Carregando na diagonal e errando. Depois de 30 segundos de ralí. Fiquei na dúvida se ia haver algum desafio. Mas não aconteceu não. Desperdiça mais uma chance a equipe carioca. E o Praia segue firme ali. Que faz a Ferranda Garay. Desistindo, não desistindo da bola. Depois de uma defesaça da Braille em Martínez. O velho e bom mantra do nosso Jean-Claude Van Damme que a gente citou ontem. Retroceder nunca, render-se jamais. Fabiola. Bandara. Bandara veio lá de trás, né? Lá de trás pra botar a bola no chão. Falou aqui pra Ana Paula dos Passos lá em Lagoa Vermelha com a família. O Zé Luiz, a Ana Luiz, a Manuela, a Mariana. Família que ama o voleibol, segundo ela. Sidney. O Sidney Fernando tá com a gente. Quem mais? Tiago Formiga lá em Bataguaçu. Ezio Normando. Daniele de Freitas Schuster. Hashtag vôlei no Sport TV. Claudinha pra Garay. De Garay. Na quadra do Sesc Rio e a bola fica. 19 e 18. Bom trabalho da Laís na recepção, né? Colocando essa... Olha em condições da Claudinha jogar bem acelerada com a Fernanda Garay. Aproveitando o alcance ali, explorando o bloqueio. E também não teve controle na defesa ali da equipe carioca. Olha a Fran voltando pra sacar, ó. Central de 27 anos, 1,90m. Foi ela que venceu o set, né? Pro Praia. Sacou. E o Praia venceu 25 e 18. Exatamente nesse lugar aí da quadra. Fabiola na inversão. Pra Tandara. Tá demais, Tandara! Imparável, Tandara. Que partida faz a oposta do Sesc. Parece até que nem tinha bloqueio, né? A Fernanda Garay passa um pouquinho essa marcação. Facilita esse ataque da Tandara no meio da quadra. Pra você ter uma ideia, Fabiola. No jogo em que o Rio venceu o Praia, em Uberlândia, pela Superliga 3x0, Tandara fez 17 pontos. Só 17 pontos. Garay, com a dificuldade de atacar uma bola com mais peso. Fabiola pra Tandara. Tem de novo ela pra colocar o Sesc em Rio na frente. Pra variar um pouquinho, Tandara já tem 9 pontos só nessa terceira parcial. Já estou aqui curiosa pra saber com quantos pontos vai terminar a Tandara no jogo de hoje. Monstro! E olha que eu posso me perder aqui nessas contas, viu, Jada? Porque é tanto ponto da oposta carioca que tá complicado. Jogando uma enormidade, fazendo toda a diferença. Difícil do Praia Clube conter esse ímpeto, essa vontade da Tandara. Boa recepção. Claudinha levantou. Garay. Dificuldade no ataque. Lá vem bomba. Lá vem Tandara. Dessa vez exagerando. Pra fora. 20x20. Vibra muito ali a Carol. Porque sabe que não tá acontecendo com certa frequência erros de ataques da Tandara. E nesse momento mais importante, né? Chegando àquela fase mais crucial do set. Onde o jogo ainda continua equilibrado, apesar da boa atuação da Tandara. Dos desperdícios que estão tendo as atacantes do Praia Clube. A bola um pouquinho baixa ali pra Fernanda Garay. E o Sesc acabou não aproveitando esse bom contra-ataque. Saque da Claudinha. Procurando de novo a Amanda. Fabiola. Alta na Tandara. E lá. Re-empancada. Seja na saída, seja na entrada de rede. O nome do jogo. Já pra deixar registrado, né? Já passou de um certo. São 26 pontos pra Tandara até aqui. A Braille e Martins tem 20. Só pra a gente ilustrar esse bom duelo de oposto. Dois fenômenos. Certamente dois fenômenos. Claudinha. Vai procurar aqui. Na maior distância, a Braille e Martins. Natinha na defesa. Amanda soltando o braço. Bola pra fora. É ponto de empate do Praia Clube. 21 a 21. E tem desafio. Tem desafio. Aí não conseguiu o toque no bocadinho. Estamos aguardando o desafio. O papo do Paulo Coe. O papo das meninas do Sesc Rio lá com o Bernardo. 21 a 21. O sete muito equilibrado, né? Muito equilibrado. Olha aí, ó. Olha aí, ó. E houve o toque em Jardim. Nossa. Nossa. É, Paulo. Não dá pra brigar com a imagem, né? Desafio. Fica muito difícil hoje imaginar, né? As competições sem o desafio. Traz justiça pro jogo. Fica claro pra todo mundo o que acontece. Comprometendo. E justiça. Acho que o senso de justiça é o mais importante. É o próximo, né? O que passou. Mas estamos perdendo muito tempo discutindo isso. Já ajustamos o bloqueio. Vamos encurtar um pouquinho. Agora é concentrar no nosso saída. Rebondando o passo. Centralizando o melhor. Carol aberta. Fernando Azuz. Vamos pro jogo. Mandou um bom fake. Mandou um bloqueio. Vamos recuperar isso. Vamos embora. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Renato Defante. Que tá com a gente aqui também acompanhando a nossa transmissão. Um abraço pro Renato. Enormidade de mensagens. A coisa a gente vai olhando, né? Se estamos olhando os trending topics. Duvido que a gente não esteja. Duvido que a gente não esteja. Um clássico desse. Nossa. A qualidade da partida. Acho que tá todo mundo ligado. Aí o Sport TV já. Vale taça. Vale o troféu de campeão da Copa Brasil. Muita participação da galera. Praine Martínez no bloqueio. Quatro Andara. Esse duelo tá especialíssimo. E as opostas brilhando na partida de hoje. Priscila voltou no praia. 22 a 21. É só um pontinho. Uma vantagem no Sesc Rio. Garay sacando. Natinha pra Fabiola. De Fabiola pra Tandara. E lá vem Tandara, né? Sempre pra fugir do bloqueio. Pegou no bloqueio. Resvalou na mão da jogadora do Praia Clube na rede. E o Sesc Rio faz 23 a 21. Nesse momento decisivo, certamente a bola vai pra ela. O Praia sabe disso. Monta muito bem. Mas tá jogando a Tandara no jogo de hoje. Fica complicado pará-la. Entra o Agabiru. A Agabiru tá aí, ó. E pra você é uma ótima notícia. Não tem mais intervalo na nossa transmissão. Então acabou o set e a gente fica direto, viu? Pra já acompanhar a preparação pro quarto set. Vamos ver essa bola trabalhada pelo time do Praia. Praia ali em cima da Drusilla. Defesa espetacular. Tandara subiu. Claudinha pegou. Carol levanta. Praia ali em Martínez. Defesa outra vez muito bem montada. Gabiru na manchete. Tandara dando na bola. É pancada e é ponto do Sesc Rio. Pra ficar na bola ou pra tentar fazer 2x1, Fabinho? Desculpa, Jadé. Porque a gente fica tentando não ser repetitivo, né? Nessas atuações emblemáticas de certas jogadoras. A equipe do Sesc tem 24 pontos. Só a Tandara tem 12 nessa parcial, né? Que jogadora. E como entrou a Gabiru, né? Muito bem no saque. Primeiro set point pro Sesc Rio. Tentando a virada. Sacando o Gabiru. Saque no fundo. Na Laís. Brigou ali. Claudinha na rede. Carol. Carol. Salvo pelo Gungo, Praia Clube. Carol precisou empurrar a bola. O Balejka no praia. O Bernardinho maluco, maluco, né? Dando aquele soco no ar ali. Set point. Carol sacou. Bom saque. A bola rodou. Fabiola pra ela. Tandara no bloque. Drusila espetacular. No meio o Jussiele. Pridarote apontou. Garay levanta com o Braille. E o Martínez. Reação. Temos. Olha o Braille aí. Martins. Rodando a bola mais complicada. Mas tudo começou com um bom saque da Carol. Boa passagem dela do saque ali. Criando problemas, né? Pra linha de passe do Sesc. E a Tandara sendo bem controlada. E a Martínez também sendo decisiva nessa bola. 24-23. O Sesc ainda pra fechar. Sacou Carol. Drusila. Fabiola. Lá vem Amanda. No bloqueio. Garay se esforça. Será que pinta um empate? Daroyt pra cima da Fabiola. Natinha na manchete. Tandara então no corredor. Não volta a bola. E o Sesc Rio vira. Num set duro. Duro vitória do Sesc Rio. 25-23. Faz dois a um. E só pra variar. Tandara. Autora do último ponto. Que jogo, hein? A situação de gala da Tandara. Não tem como não dizer, né? Da... Poder de decisão que tem a Tandara. São 29 pontos. 13 deles feitos... Nesse terceiro set. Muito bem jogado pelas duas equipes. Então não se assuste. Não teremos intervalo. Ficaremos ao vivo com o clima desse quarto set. Pro Sesc Rio. O set equivale a conquista. Pro Praia Clube. A chance de levar o jogo para o tiebreak. Pra você que não tem o conhecimento do que é a história da Copa Brasil Feminina de Vôlei. Osasco e Sesc Rio são os maiores vencedores. Desde que a primeira edição foi disputada lá no ano de 2007. São três conquistas para cada uma das equipes. E o Bernardinho está falando. Agora já devemos lembrar, né? Do início dessa terceira parcial. Começa com o Praia Avassalador. Começa com uma atuação espetacular da Valeusca nos bloqueios. A equipe do Praia chegou a abrir 9 a 2. Quando o Bernardinho utiliza aqueles dois pedidos de tempo. Para tentar dar uma sacudida na sua equipe. Porque o set parecia que estava indo para as mãos do Praia. Com uma certa facilidade. Depois o time do Sesc foi jogando ponto a ponto e foi conseguindo retomar essa confiança e vencer esse terceiro set. A papelada lá do Paulo Coco, né? Mais do que nunca vai precisar entrar em ação. Porque ele tem esse set para garantir pelo menos o tie-break. Caso contrário vai ver a festa do Sesc Rio. E você, hein? O que você está imaginando aí para esse quarto set? Antes, a passagem pelos números tradicionais. 1 a 0 em saques para o Sesc. 4 a 1 Praia em bloqueios. Mas dá uma olhada no que foi a efetividade do ataque do Sesc Rio liderado pela Tandara, hein? 22 a 15. Olha, Jardim, isso é um número sensacional. Acho que eu nunca vi, né? O Praia cometeu apenas um erro. Para a gente entender como a Tandara foi decisiva, né? Para a gente entender que o Sesc fez 22 pontos em ataques. Valoriza ainda mais a vitória do Sesc, né, Fabio? Impressionante, valoriza muito. E um set muito bem disputado. Um set igual até o finalzinho ali naquela pequena reação do Praia Clube. Um jogo de altíssimo nível, com excelentes ralígios, bem jogados, né? A gente está destacando realmente a atuação da Tandara porque pela quantidade de pontos que ela vem fazendo e pela forma decisiva que ela vem sendo acionada na partida de hoje. em 29 pontos, ainda temos muito jogo pela frente, é o que tudo indica. É uma marca aí impressionante. A gente tem a Martínez que tem 22 pontos. E sem contar o fato de que, muito provavelmente, a Fabiola vai continuar botando a Tandara no jogo. Ainda mais, né, Fabiola? Se tratando de um set decisivo. É, agora tudo ou nada para o Praia Clube. E tem uma equipe com um poder de ataque muito, com um potencial de ataque muito forte, né? Jogaduras que podem ser decisivas. E as boas sequências que fez no saque. Principalmente ali, a gente acompanhou com a Carol e com a própria Claudinha, né? Mas, fato é que é difícil apostar aí já. O jogo está extremamente aberto. Quem ganha com isso, nossa hashtag bombana, a galera que gosta de um bom vôleibol. Leona Garkox, Marquinhos Zaurélio, nosso André Silva, lá no Rio Grande do Sul também com a gente. Samanta Ramos, André Viriato e o maridão Reinaldo Loureiro. Ô, coisa boa a companhia de todos vocês, hein? Preparem-se para esse quarto set. Começa sacando Claudinha. Natinha. Fabiola. Bola no meio fundo para a Drusila. Ela empurra lá no fundo da quadra. Daroyt com o Laís. De Laís para a Praia, ali em Martínez. Vai precisar muito o praia-clube dela. Hoje a gente está recheado de lances espetaculares. Olha o que faz a Martínez nessa bola. Que espetáculo de ataque da Dominicana. Está ali sorrindo. Foi uma bola, como diria Bruno Souza, de aquecimento ali da Braille e Martínez. Campeã pan-americana no ano passado com a seleção. Vai aprontar muito ainda na sua vitoriosa carreira. Vem um duplo para segurar a Tandara. Subiu ela na rede. Ganhou. Na disputa com a Carol prevaleceu a Tandara. Trucina no vacilo, no vacilo do Sesc. 2 a 0 para a E-Clube. Ela ficou muito curta, né? Houve uma dúvida entre a Drusila e a Tandara. Quem pegaria essa bola? Uma bola mais para a Drusila, porque a Tandara está na rede. Para se apresentar, para atacar. Mas que bom que essa bola curtinha jogada pela Fernanda Garay criou um problemaço para o Sesc Rio de Janeiro. Não sei. A reação da Tandara atrapalhou a Drusila. Ali uma comunicação melhor resolveria o problema. Uma fraçãozinha de segundo também bagunça geral, né? Sacou a Claudinha. Que bola da Fabiola, mas o bloqueio está bem demais. Imparável o Praia-Clube, tal qual o set anterior. 3 a 0, Fabi. Começando bem nos bloqueios. Foi a Carol que estava atenta para variar também. É uma jogadora que sempre ligada nos bloqueios. Começa muito parecido como começou o terceiro set aqui para a Ana. Sacando o Claudinha. 32 anos, 1,82m para a levantadora do Praia. Sacando em cima da Amanda. Fabiola, chutada de meio. Defesa no fundo da Daroyt. E agora a desconcentração do Praia. Carol ficou na dúvida também se iria nessa bola, né? A defesaça da Priscila Daroyt ali no fundo da quadra. A bola acabou sendo muito alta, né? Saindo muito alta. Deu uma dúvida de quem iria. Uma bola complicada também, mas perde uma chance. Depois de uma excelente defesa da Priscila Daroyt. Uma bola como essa. Num jogo como esse, não tem essa de dúvida, né? Na dúvida, vai. Saque da Milka. Laís com o Claudinha. De Claudinha para a Carol. Carol erra. Segundo ponto do time do Sesc Rio. E curiosamente, nos dois erros do Praia. Forçou demais, né, Carol? Luana Dias e Paulinho estão com a gente lá em Poços de Caldas. Amalu em Goiânia. Emília Amâncio. Wagner Pereira. Atila Machado. Participação de todo mundo aqui na nossa hashtag. Carol salvou aqui embaixo a Amanda. Fabiola para a Tandara. Tandara no corredor. No jeito, no jeito. E hoje está caindo tudo, né, já. É ataque, é largada, é saque. A bola ficou um pouquinho fora de tempo para a Carol, né? Tandara usando o recurso de uma largadinha longa. Fiquei triplo, né? O Praia está atento a Tandara. Ela está tendo, na verdade, qualidade, recursos para colocar essa bola no chão. Começou 3x0 para o Praia. Já está 3x0 para o Rio, né? Nessas duas parciais. Nessas sequências de pontos. 3x3. Laís. Claudinha. Inverteu. Para Garay. Na força. Escapa de um bloqueio duplo. Bota o Praia em vantagem. Podcast Jornada nas Estrelas. Está disponível já no Globo Esporte.com. O papo do Bruno Souza e da Fabi com a nossa Fabizona. Arigato, Fabiana. Fabiana que já está vivendo a experiência do Japão. Foi jogar no Japão nessa temporada. Traz aí curiosidades, né? Da terra do sol nascente para a gente. Amanda sem bloqueio nenhum, nenhum. Eventualmente vai lá cumprimentar a sua levantadora. Porque o trabalho da Fabiola nesse levantamento facilitou a vida da Amanda. Sem bloqueio, a ponteira do SESC Rio de Janeiro. Abre-se a quadra para a Amanda. Ela sai a ponteira. Você, Fabiola. Você, dona do ponto. 4x4. Tandara sacou. Laís, passe na mão da Claudinha. Pelo meio, na Carol. E ela tem botado a Carol mais, né? Para jogar, para atacar nesse começo do quarto set. E o bom trabalho da Laís mais uma vez. O Carol consegue passar mesmo com o bloqueio bem postado do SESC. E a passagem da Carol pela rede. Agora vai para o saque. E tem feito boas sequências também nessa partida, nesse fundamento. É a dor de cabeça. A grande dor de cabeça da recepção do SESC Rio, Carol. Sacou na Drusilo. Não falei, ó. Não falei. Lá vem a bola de graça. Valeusca. Claudinha. Decolou da Aroite. Defesa da Drusila. Fabiola. Chamando o Tandara. Ponto do SESC Rio. Que bola fantástica da Tandara. Uma bola meia batida. Uma bola meia batida. Depois do bom saque da Carol. Uma bola meia batida. Mas ela está ligada no que está fazendo, né, Jada? Buscando o último metro da quadra. Uma bola que era difícil de resolver na força. Ela vai ali. Uma qualidade buscando o fundo da quadra. Saque da Amanda no placar de 5 a 5. Laís com Claudinha. De Claudinha para a Aroite. Rasga pela entrada de rede. Praia na frente. 6 a 5. A Aroite já foi para o banco. Descansou um pouquinho. Entrou a Michele. Pôde observar o jogo um pouquinho lá da... Trocar ideia com as suas companheiras e com a comissão técnica. Volta bem também para esse quarto set. Braily Martínez. Olha o saque da Braily. Botou em jogo. Amanda. Fabiola para a Drusila. Braily para o alto. Laís gritou e é com ela. Ajeitou para a Braily. Vem pelo meio da quadra e para na parede. Ô Fabi. É um ponto lá, um ponto aqui. Vai caminhando tenso esse quarto set. O jogo está bem disputado. Dois times conseguindo ler muito bem as ações. Bola muito alta no meio da quadra. Não dá muito para a Martínez fazer muito milagre. Tanto que ela pede para a cobertura se posicionar. Para todo mundo estar atento. Porque com um pouquinho triplo fica difícil. Achar um ângulo para colocar essa bola direto no chão. De virada o Sesc Rio vai ganhando no Praia Clube por 2x7. A 1 na decisão da Copa Brasil. Valeuska. Uma vacilada e quase toma o ponto. Daroitte. Força na bola. É ponto do Praia. Demorou um pouquinho, um pouquinho para mostrar ali que a bola havia sido positiva. Positiva para a equipe do Praia Clube, o Paulo Bial. Mas aceita o desafio. E o pedido é da equipe do Sesc. Olha lá. Um bola difícil. A olho nude com jeito nenhum, né? Eu, por esse ângulo, né? A bola é muito rápida, né? Fico até com um palpite de bola fora mesmo. Você, Fabi, libero dentro da quadra. Não dá, né? É, não dá. Já deu a bola. É muito rápido. A potência de ataque da Priscila da Rocha é complicada. É só um desafio mesmo para trazer a certeza para esse lance. Bom, vamos lá. Um pouquinho mais da trilha sonora da Pantera, cor-de-rosa. A galera da geração anos 80 aí recorda, certamente, o desenho. A Pantera não falava com ninguém, lembra? Devia se metendo em enrascada, né? Mas era um desenho que não havia som. Pelo menos de fala. E aí, ó. Bola dentro. Que bola difícil, hein, Jair? Que isso, que bola difícil. Olha onde pega essa bola. Por favor. Que bola complicado. A imagem que eles têm lá é mais nítida. Mas deve ter beliscado a linha lá. Eles têm a imagem mais nítida lá, mano. A bola toca realmente um pouquinho da linha. Dá para perceber na imagem. É isso que fala o Paulo Berra. Certeza aí, Coelho? Certeza? Tem certeza ou não tem, Coelho? Coelho certamente é o responsável pelo vídeo, né? Mas a imagem é muito nítida e ficou comprovada a bola dentro. Drusilla precisou ali carregar, dobrar da bola, então, porque o ataque não foi dos melhores. Tandara, Fabiola, chutadinha de meio para a Milka. Sete a sete, ninguém abre vantagem. Eu tinha dito que a Milka no primeiro e segundo set tinha feito apenas um pontinho, né? Não estava sendo muito acionada. A partir do terceiro set, a Milka cresceu no jogo, jogando muito bem. Fabiola também jogando um pouco mais com ela, tendo a confiança de acionar a sua central. E a Fabiola vai sacar. Sacando aqui embaixo, na daróite, manchete da Claudinha. Praia, ali. Praia, ali, Martínez. Mesmo a bola muito parecida, né? Uma bola alta no meio da quadra. Dessa vez ela consegue virar. Por isso que é importante, para dar confiança para o atacante nessas bolas que não estão muito confortáveis, né? A cobertura ajudar. O time tem 24 pontos no jogo até aqui. Concentração da Valeuska. Também sacando para botar em jogo, Drusila num passe alto. Fabiola na inversão, Tandara. Defesa da Praia, ali, Martínez. Garai, Garai pra Pridaroite. As ponteiras do Praia. Fabiola insiste lá. Vem, Tandara! Uma pancada atrás da outra, Tandara! A gente vai perder as contas, já. 32 pontos tem a Tandara até aqui. Quero mandar um abraço aqui para a Ana Bressan, para a Maria Eduarda, para o Gabriel Bressan, para o Wellington de la Torre. Valeu demais pela mensagem, galera. Valeu pela audiência. Carol errou. Olha o Rio na frente. 9 e 8. Que tensão é essa? Não é apenas o segundo erro do Praia nesse segundo set. Eu quero chamar atenção para isso. Baixíssimo número de erros dos dois times. Tirando, salvo o primeiro set do Sesc, o jogo com pouquíssimos erros. Daroite, Claudinha levanta, Garai. Que potência na bola de entrada de rede da ponteira do Praia. Oitavo ponto da Garai. O Fih precisa muito dessa jogadora. Tem muita qualidade a Fernanda Garai. Era um boqueio triplo para cima dela e ela colocou essa bola no chão. Quer dizer, colocou essas bolas no fundo da quadra. A Drusilla não permitiu que ela tocasse ao chão, mas tamanha potência a bola não voltou. Saque da Claudinha. Qualquer detalhe pode fazer a diferença no final desse quarto set. Sacou na Amanda. Olha a Fabiola. De novo. Para a Tandara. Quantos pontos, Fabiola? 33 pontos para a Tandara. E contando. 33 e contando. Vou repetir, hein? 33 pontos. É mole? Final de campeonato. Próxima terça-feira. Superliga Feminina. Osasco e Fluminense aqui no Besport TV 2. 9h30 da noite com o Bruno Souza, o Marco Freitas, a Joana de Assis e a Lívia Laranjeira. Saque da Milka. Aí a central do Sesc Rio. Bagunçou geral a recepção. Bagunçou geral! E temos finalmente um time que consegue abrir dois pontos. Se vai manter, outra coisa, né? Mas há um respiro para o Sesc. 11 e 9. Já vimos nessa partida, fica difícil a gente apostar em algum time abrindo muito no placar. Mais um saque para a Milka. Certamente para repensar a recepção do Praia Clube. Atenção máxima. Laís jogou para o alto. Claudinha. Na bola para a Garay. O bloqueio amorteceu. Tandara, Fabiola. Pancada da Amanda. Laís do esforço imenso. Bota em jogo. Pra Eli Martínez. Categoria! Bola bonita, hein, Jaga? Que bola bonita. Ela faz o movimento de que vai atacar com força. Depois, muito um vôlei de praia. Ela tira... Diminui essa potência no ataque. Fica muito complicado para a defesa se posicionar. Um dia estava até ali na diagonal, mas categoria da Braylon Martínez nessa bola. É um jogo que dá gosto de se transmitir e de se ver, né? Uma final à altura da história dos dois clubes, à altura da Copa Brasil. Olha a Tandara. Olha a Tandara! Não tem muita competição para acontecer também. Apenas possível primeiro encontro de decisão de competição. Tem Superliga pela frente. O Praia Clube ainda vai jogar o Sul-Americano. O Sesc não joga essa competição. É o Minas. E o Praia Clube que vão disputar como representantes de time brasileiro. Tandara vem para o saque. Nalaís. Claudinha. Na grande distância. Na bola para a Pridaroite. Gigante também para definir o ponto. Mão cheia da Pridaroite. E esse é o segundo ponto da Cristina Daroite no jogo. O papel da Líbero é exatamente esse, né? Mas não tinha como a Nathinha amortecer. Essa pancada que veio da mão da Pridaroite. 12 e 11 é o placar. Sesc e Rio em vantagem. Veio o saque da Karol. Lá fora, hein? Lá fora, Karol. Olha. Para Karol ir ao saque. Isso não estava acontecendo. Ela teve excelentes passagens por ali. Talvez exagerou um pouquinho na força. Aqui está falando de outras competições. Sempre é bom reforçar que o campeão da Copa Brasil já se garante pelo menos em mais uma disputa. Vai para a Supercopa com o campeão da Superliga. Vai ter o contra-ataque. Drusilla subiu. Arriscou. E pareceu até de forma precipitada ali a Drusilla. Ela estava visando o bloqueio do Praia, mas errou. A intenção da Drusilla certamente era explorar o bloqueio da Brailin Martins. Mas não aconteceu não, viu, Júnior? Ele vai para fora, realmente. Não está espalmado. Paulo Coco já faz o gesto que não. Arbitragem entendeu assim. Saque da Brailin. Amanda para a Fabiola. Tandara espera. Ataca. Brailin defende. Duas na bola. Claudinha levanta então para a Pridaroite. Tandara escorou. Fabiola. Garay atenta. Brailin Martins na meio fundo. De novo largando. Natinha. Segue a disputa do ponto. Impressionante. Brailin. Pancada e tem bloqueio nela. Agora vai se multiplicando. Tocqueando bem na defesa. Numa largadinha espetacular da Martins. Depois de 21 segundos de mais um bom ralinho. Olha o que faz a Tandara colocando essa bola para o alto. Bloqueio de Sesc trabalhando bem. Bloqueio duplo literalmente. Bate na Jusceli. Bate na Fabiola. E quem está marcando os pontos aqui fica... Bota esse ponto para quem já. Bloqueio duplo aí do Sesc Rio de Janeiro em cima da Brailin Martins. Se eu fosse você, não querendo te influenciar, mas para não arrumar a confusão, dava o ponto para a Fabiola. Está no time. Está bom. Olha o saque do Sesc Rio de Janeiro em cima da Brailin Martins. 15 e 12. O bolinha traz sua. Essa bola também, vou te contar, né? Desvio na rede. O saque da Jusceli passa muito rasante. A bola morre. Com o desvio na rede fica complicado. Para essa recepção. Vamos parar de jogar a responsabilidade da outra. Vamos jogar com uma equipe. Não é ponteira, passou. Amei reclama. Amei nos junta. Nós estamos quebrando o passe. Desde esse terceiro sete. O botão ainda está estourando no meio. E nós estamos lá abrindo o meio. Deixa ela pregar no corredor. Meio. Junta lá. Para as duas. É a terceira que eu te falo. Não recebeu. É ela pula pelo meio. Vem e ajuda. É, não podemos. É a primeira vez. Primeira vez que o Paulo Toro sobe o tom. O gol vem fazendo pontuações, né? Pontuando tudo o que está acontecendo de forma tranquila com a sua equipe. Agora sobe um pouquinho o tom. É necessidade mesmo. O gol começa a escapar um pouco. Mas tem condições de reverter essa vantagem a equipe do Praia. Por isso que o Paulinho já tenta, de alguma forma, sacudir ali a sua jogadora. Outro saque aqui embaixo na Pridaroit. Já gritou para pegar a bola na entrada de rede. E ela exagera. O Sesc e Rio tem quatro de vantagem no sete que pode render o título. 16 a 12. Que hora para a Pridaroit errar aquela bola, hein? Que hora. Michele no Praia. Sacando o Jusciele. Laís recuda a Claudinha. Valeusca. Não cai a bola. Espanja a confiança. Tandara. Bloqueio nela! Cresceu na hora certa a parede. Foi a Michele. Entrou no lugar da Priscila Daroit. Botar melhorar um pouquinho a recepção, o volume do jogo. E foi ela que já faz aí o primeiro ponto de bloqueio. Um dado curioso com relação à Tandara que a gente vai trazer já já no que diz respeito à pontuação. Primeiro vamos acompanhar aí o de enrolar desse ataque. Com ela. Tandara. Mais um. Para a soma. Imparável. Difícil que somar esses números da Tandara, hein? 35 pontos tem a Tandara nessa partida. Então, já que você provocou, Fabio, recorde na Superliga num só jogo. Pontos. Tandara e Tifoli. 39 cada uma. Vai ter quebra hoje? Na Copa Brasil? Valeusca. Para atacar. Bola pega no bloqueio. O Praia chega ao 14º ponto. Luta bravamente. Quer porque quer o tiebreak. É final de Copa Brasil. Vale o tetra para o Sesc Rio. Vale o título inédito para as meninas de Uberlândia. E a Fran está de volta. O Paulo fica apostando no bom saque. O jogo ainda está aberto. O jogo da vantagem do Sesc Rio de Janeiro. O jogo ainda está aberto. O Paulinho aposta no saque da Fran, que é uma jogadora que tem sempre boas passagens por ali. Três pontos de vantagem. Sabe que não pode errar, né? Sabe que precisa pelo menos botar em jogo aí a Fran. Sacando e sacando dentro. Acredita até o último instante o Praia Clube. Vivo, vivo no 4º sete. Olha a Fran, ó. Cheia de confiança. Um dos três pontos de saques feitos pela equipe do Praia Clube. Dois foram feitos pela Fran. Amanda atenta. Natinha também. Mais um flutuante. O saque complicado, ó. Amanda, passe na mão. Fabiola, pra ela. Tandara. Recupera a Claudinha. Na manchete da Brayne. Distante Galay. Tandara. Natinha na defesa. Fabiola insistindo. Tandara na ponta do bloqueio. E a bola caiu. Cheirinho de recorde à vista. Uma atuação pra Tandara guardar. Uma das mais... Mais outra atuação espetacular da Tandara nos ataques. E o Praia tá jogando bem. Tá conseguindo, de certa forma, controlar em certos momentos a Tandara. Mas ela tá com muita categoria e qualidade nos ataques hoje. Meio fundo pra Brayne Martínez. Natinha é gigantesca. Claudinha. Garay. Solta o braço. A Natinha impressiona. O que tá jogando a Natinha hoje não é pouca coisa não. Olha a defesa. Defendendo uma bola difícil da Brayne Martínez pelo meio fundo. E é o que faz a Garay depois num bloqueio triplo. Não chama. Espaço na quadra. Difícil de imaginar algum ônibus que a Natinha não esteja, né? E a Garay tá no categoria e fazendo mais de um ponto de ataque. Claudinha sacou. Saque rasante. Bola difícil. Tandara sobe pela saída. Pode anotar mais um na conta dela. São 37 pontos. 37 pontos da Tandara. Entrando o Gabiru. Curiosamente a Tandara, né? Tem o recorde de pontos contra o Minas e a Tiffany diante do Praia. Olha o que os times mineiros representam então pra essas duas poderosas atacantes que nós temos no voleibol brasileiro, né? Tandara um show à parte hoje. Praia Lim precisou passar. É a chance do vigésimo ponto. Drusilla, Praia. Tandara. Tocando no bloqueio. E chegando a 38 pontos. O Sesc Rio abre 4. Na regressiva fica 5 pontos da conquista do título. Perdeu uma boa chance a equipe do Praia. A bola não ficou boa pra Braylon Martins. Ficou um pouco baixa. Não tinha muito o que fazer. E o Sesc vai se aproveitando, se beneficiando disso. E abrindo uma boa vantagem no momento decisivo. A gente tá passivo e alto. É tudo que ela quer. Velocidade está no meio, estourando. Eu quero. Baixa o braço e acabou. Deixa ela dar pra cima e faz andar. Bora pro jogo. Pensar no ponto. Uma aplicação. A gente tá com a gente em Monte Sião, no interior de Minas. Quase meu xará. O Jaiber Rocha e a Seila, lá em Goiânia, também nos assistindo. Wagner Pereira e a Cristiana em João Pessoa. O Vian Gomes em Sinop, no Mato Grosso. Márcio Oliveira. Sérgio Maurício Karts, lá em Fortaleza. Galera do Raça, do Chiqueirinho. Tá acompanhando aqui a nossa transmissão. Um alô, um abraço, um grande beijo pra todo mundo. Muito obrigado pela sua enorme audiência na noite deste sábado. Curtindo a decisão da Copa Brasil. Claudinha pra Garay. E vai ter que jogar muito o time do Praia Clube pra buscar a reação e levar, quem sabe, pra um tie-break. A vantagem ainda é grande. É o décimo ponto da ferrinha da Garay. E ela que vai pro saque ali também. O grandeiro é que tem boas passagens pelo fundamento saque. O importante é contar exatamente com o acerto do saque. Garay, crescendo nos momentos decisivos. Experiente, bom o saque. Tandara, desce o braço. É ponto dela. É ponto do Sesc Rio. Trinta e nove pontos pra Tandara. Se a nossa estatística não tá furada, e eu duvido muito, trinta e nove pontos pra Tandara, hein? Trinta e nove pontos. Ou seja, já iguala a sua performance de um jogo de Superliga. Isso numa final de Copa Brasil, meus amigos. Pra ele e Martins, amortece no bloco. Fabiola, bola aqui atrás, pra entrada de rede. Claudinha, pra Laís. De Laís com Praia e Martins. Truscila, Fabiola, Tandara, no bloqueio. Encaixou. Briga Jusciele. Vai voltar na Fabiola. De Fabiola pra Amanda. Não volta a bola da Amanda. E o Sesc Rio fica próximo do tetracampeonato. 25 segundos de mais um bom ralinho. E a Amanda sendo decisiva também nos ataques, né? Fica complicado competir ali com a Tandara, mas nas proporções de receber bola, né? De atuação, a Amanda também tá jogando muito bem. Aliás, a equipe do Sesc Rio de Janeiro fazendo uma atuação de forma coletiva muito boa, mas o protagonismo dessa que tá aí no saque, a Tandara. 39 pontos numa noite fantástica e histórica. Sacando Nagarai. Claudinha, rápida de meio a bola. Pra Carol, importante pro Praia na sobrevivência. É jogo de final de campeonato. Vale troféu. Vale a disputa de um título que é marcante. Aqui a gente não pode deixar de registrar também. O Praia não pode contar com uma das principais jogadoras da equipe, que é o Cole Fawcett. Isso certamente poderia mudar aí o panorama do jogo pro Praia Clube. Saque da Carol veio em cima da Drusilla. O ataque da Amanda. Claudinha com Carol. Carol na manchete. Brailin vai ter que se virar num duplo. Mas tem muito talento essa Dominicana. Sobra? E recurso também, né? Vem cada vez mais aprimorando. E quando eu falo da Nicole Fawcett, poderia mudar o panorama, poderia ter mais oportunidade, opção de mexer o Paulo Pouco. Já que é uma das jogadoras, uma das principais pontuadoras da equipe do Praia Clube nessa temporada. A questão da variação dos ataques, né? O repertório ainda maior pra um time que já tem um poderio muito grande. 22 a 19. Outro saque da Carol. Na Drusilla. Fabiola apenas arrumou pra Tandara. E ela chega a 40 pontos no jogo de hoje. Anote aí, hein? São 40 pontos de Tandara na decisão da Copa Brasil. Histórico, histórico Tandara. 23 a 19. É uma noite pra ficar marcada. Primeiro de fevereiro de 2020, nós temos um novo recorde em quadra. Ataque pesado lá pela entrada de rede da Michele. O Praia Clube ainda não desiste. Tem jogo, né? Tem jogo. Tem jogo, tem muito jogo pela frente ainda. Mas se o Praia quiser alguma coisa, se o Praia quiser reagir da forma que pode, vai ter que arriscar no fundamento saque. O Paulinho já mexe. Mais uma vez aí, né, Juliano? Controu a Monique. As irmãs Pavão estão em quadra. Monique sacou. Sacou na diagonal. Bola da Fabiola. Olha a Tandara. Olha a Tandara. Defendeu espetacularmente, Laís. Vem contra-ataque do Sesc Rio. Natinha. Fabiola em suspensão. Decoa a Tandara. Amortece o bloque. Claudinha levanta. Michele! Poder de fogo da família Pavão a serviço do Praia. Entrou bem no jogo a Michele. Entrou em três oportunidades, mas que defesaça da Laís nesse ataque da Tandara, hein? Espetacular, ele é a atuação na defesa da Líbero do Praia Clube. Bom passo. Você sabe que foi difícil lá, tá? Boa defesa da menina. Ok, nós vamos manter tudo aqui. As bases são baixas, as duas laterais. Respira, ótima bola. Boa bola. Tá? Vamos embora, galera. Vai embora, vai embora. Vai embora. Vai embora aqui, vai aqui. Vai embora. É isso aí pra caralho. É isso aí pra caralho. É isso aí pra caralho. É isso aí, por favor de mim. Vamos lá. Tira aqui, tá? scenicipe, vai embora. O campeonato parou, estava ainda com o seu pedido em dia, 23-21, que sabe que cresceu a fome do Praia Clube. Saque da Munique, passe da Amanda nas mãos, levantamento aqui na entrada de rede, e a Drusilla ataca para fora. Olha o Praia Clube dando as caras na reta final do sete. Não tem essa de jogo já decidido, a gente insiste, é final. A gente está falando já dos principais elementos da temporada. Com Minas, são os três principais colocados, times de maior investimento. Vamos tentar ouvir o Bernardinho, que tem mais de um pedido que tem. São o pessoal, né, no jogo, meu Deus, não sei de vocês. O pessoal vai achar de novo, ótimo passo, ótimo passo. Essa é a versão do Bernardinho, paz e amor, né? Chamando a atenção ali da Drusilla, né, no jogo, não se concentrar tanto na Tandara. Mas é difícil, né, Jade, não se concentrar. A principal jogadora está vivendo uma noite histórica e especial na partida de hoje, independentemente do resultado. 40 pontos, não vai dar bola na Tandara, duvido. Mais um saque da Munique, procurou a Amanda, então lá vem. Tandara na pancada, o bloqueio cresceu. Olha a chance do empate, vem o Praia. Caralho, mão pesada. Tandara defendeu. Fabiola pra Drusilla. Empata corajosamente o Praia Clube. Guerreiro valente essa equipe do Praia, né, Jade? Para 23 a 20. Não dá pra duvidar de um time que tem esse elenco, essa qualidade. Munique entrando e sendo fundamental também pra essa reação do Praia Clube. Papai e mamãe das irmãs Pavão certamente vibrando com entrada boa, decisiva. Fabiola, arruma! Cai a bola da Jusceli. O Rio está a um ponto de mais uma conquista de Copa Brasil. Voltando o Milka, cresce o poderio de bloqueio do Sesc. Que tensão nessa bola que pode decidir o campeonato. 40 pontos de Tandara. Sacando o Jusceli. O ginásio ferve. Laís na recepção. Brigou. Milka na rede. Olha o contra-ataque do Sila pra empurrar a bola. Lá vem Claudinha. Deu um tapinha. Acabou! Com a história não se brinca! O campeão voltou! Sesc Rio. Quatro vezes o melhor da Copa Brasil. 25, 18, praia no primeiro. 25, 21, duplo 25, 23. Três setes a um. O Sesc Rio é campeão da Copa Brasil. Versão 2020. Numa noite em que Tandara aporta o seu nome na história de novo. 40 pontos pra ela. Um jogaço. Que partida, Jardim. Que partida. Decidida aí num detalhezinho. Uma bola colada na rede. Bloqueio atento do Sesc. Mas que noite da Tandara, hein? Aplaudia. De pé. Porque foi uma atuação espetacular e decisiva. 40 pontos em 4x7. Realmente espetacular. Que faz a Tandara na noite de hoje. Claro, bate aquele ar de decepção de um time que lutou, né? Como foi o caso do Praia Clube. E que time corajoso é esse, né? Um time de um talento gigantesco. Mas como você tem uma jogadora numa noite com uma Tandara. E a gente viu marcar 40 pontos. Estabeleceu uma marca que é impressionante. Nada visto ainda, né? No nosso vôleibol. Aí não tem como você buscar uma reação, né? Ela fez toda a diferença. Fez bacana o abraço aí da Drusila na Tandara também. Tá super emocionada a Drusila. Passando aí um momento difícil de lesão, de cirurgia. A Drusila fez apenas 3 pontos. Mas foi fundamental pra retomada do jogo. Entrou no lugar da Ionkaira Penha. Bacana a emoção e depois de um momento difícil que viveu, foi emocionada aí a ponteira do Sérgio do Rio de Janeiro. Então vamos à dona da festa, Juliano Lima. Pois é, Jadria. Com muita emoção aqui ao lado do Bernardinho. A Drusila chorando ali com você. Eu quero saber primeiro o seguinte. Você sabe quantos pontos você marcou hoje? Não faço a mínima ideia. Não quero nem chutar. Não. 40 pontos. Difícil. Completo que nesse finalzinho de sete eu já tava arrastando um pouquinho. Mas graças a Deus deu certo. E é muito emocionado a Drusila chorando ali. Ela até emocionada com esse título. Mais um título do Sérgio Rio. Ah, acho que fica... Todo mundo fica. Porque é a nossa segunda final. E a gente conseguiu reverter um placar com o primeiro sete que a gente nem viu a cor da bola. Mas a força do grupo foi mais forte. Acho que foi determinante pra isso. Eu consegui chamar o time, que é a minha responsabilidade, rodar a bola. Então a bola que tem que subir eu tenho que arriscar. E graças a Deus deu certo. Aliás, um dos nomes mais comentados na nossa transmissão com a Flavio Jader Rocha. Ah, que bom. Eu agradeço. Aposto que a Flavio lá do outro lado, eu venho acompanhando as transmissões, ela vem elogiando bastante. Obrigada, Flavio. Um beijo pra você. Força, terça-feira, vira a chavinha, Superliga. Parabéns, tá certo, Jader. Tá aí, 40 pontos pra Tandara. A Drusilla segue bastante emocionada. O Sérgio Rio, é aquilo, né? Com a história não se brinca, como eu disse. O campeão tá de volta. 2007, Fabi. 2016, 2017 e agora 2020. Muito bonita a emoção da Drusilla ali. É um momento de título, de superação. Tem que jogar muita bola. A gente fala da atuação da Tandara, né? Eu tenho como não elogiar depois de uma atuação de 40 pontos, né? Mas, enfim, o time do Sérgio que veio de uma temporada ruim, irregular na temporada passada e volta a vencer novamente. E o Praia, a gente tem que reconhecer, cai de pé no jogo de hoje. Fez um partidaço. E gostado de figurar nesse lugar, né, Jader? De momentos decisivos. Nesses últimos quatro anos, o Praia Clube chegando em finais de competição também. Juliano. Agora eu vi o lado do Praia Clube da Carol, em relação a essa partida. A partida disputadíssima. O que que faltou pro Praia Clube? É. Enfim, acho que a gente faltou parar um pouquinho mais a Tandara, né? Tava, jogou... Foi sensacional, assim. Tandara jogou muito. Parabéns pra ela. O time também jogou muito bem, taticamente. É, e acho que faltou a gente imprimir um pouquinho mais de ritmo no saque ali, pra conseguir ajustar essa passada mesmo. Mas acho que o fundamental foi parar a Tandara, assim. O resto a gente tava fazendo bem. Então foi decidindo os detalhes que a Tandara decidiu. Você falou que a Tandara foi, jogou muito hoje. Eu perguntei pra ela e não soube responder. Você sabe quantos pontos ela fez? Chuta quantos pontos ela fez? Ai, mais de 30. Mais de 30. Ah, pois é. 40 pontos. 40? Ai, parabéns. Sério, né? Tiveram algumas bolas que, claro, como eu falei, se a gente ajusta um pouquinho mais a marcação, como a Michelle entrou e fez muito bem, a gente consegue tocar mais um bloqueio, fazer um contra-ataque, né? Proporcionar em ponto pra gente. Mas se a gente continuar procurando paralela, diagonal, aí ela faz 40 pontos, 50. Mas a Leofa fica de experiência pra gente. Tá certo, Jader. Gostei da sinceridade, da alegria, né? Da Carol acima de tudo. Que entrevista, hein, Jader. Desse jeito tem que ser, né, Fabrinha? Que legal a entrevista, reconhecer na atuação do adversário. Faltou exatamente isso. Parar a principal recordista, né? Em pontos, 40 pontos é brincadeira, né? Mas foi, é como eu disse, né, antes da entrevista de Juliano, Praia cai de pé e toda festa aí do SESC e Rio de Janeiro teve que jogar muita bola na partida de hoje, tetracampeão da Copa Brasil. Bate na trave mais uma vez. O Praia, pela quarta vez, é vice-campeão. Foi assim em 2016 e nos últimos três anos, né? 18, 19 e 2020. Um grande jogo, uma belíssima final pra enaltecer ainda mais, né? A competição que se tornou uma competição muito importante no calendário do vôleibol brasileiro e que todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Parabéns também pra galera lá em Jalaguá do Sul que comprou essa ideia desde a competição masculina na semana passada, nessa semana também lotando a arena. Nas noites em que nós tivemos as semifinais e hoje a decisão, ginásio lotado, arena lotada. O público que era do futsal virou o público do vôleibol também na cidade de Jalaguá do Sul. Tá se acostumando a receber aí grandes eventos. Eventos de altíssimo nível. E pra consagrar Jalaguá do Sul, Tandara tá na história da cidade. 40 pontos! Um novo recorde nas quadras brasileiras. Que noite da Tandara! Só um pouquinho daquilo que ela mostrou, né? Do seu repertório. Seja na saída de rede, seja na entrada de rede. Era com ela, Fabi. É, o vôleibol é um esporte coletivo, né, Jade? Ela inclusive falou sobre isso, né? Mas não tem como a gente não destacar e não ficar impressionado com a quantidade de pontos que faz. Noite especial que vive a Tandara. Podemos dizer que hoje já é amanhã, né, Jade? Já é dia 2 de fevereiro. A Tandara começa essa noite, dia 1º. E termina no dia 2 campeã da Supercopa com recorde de 40 pontos. E eu só tenho a agradecer ao Juliano Lima, a parceria da nossa campeoníssima Fabi. A você em casa que mandou mensagem, que curtiu uma grande decisão. Parabéns aos dois times, parabéns ao Sesc Rio. Imagens de Tandara que fez toda a diferença. Imagens da jogadora que ajudou ao Sesc Rio conquistar o tetracampeonato. Estamos encerrando a nossa transmissão. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens. Um forte abraço, um ótimo domingo e até a próxima. Sport TV. Somos todos campeões. Emoção pura. Emoção pura.